vamos, reaja, tome este remédio, Clara disse que isso lhe fará bem, não é deste remédio que eu preciso, só a morte daquele canalha poderá curar a dor que sinta e o mal que fez a Joana, do que você está falando, Marcelo já começava a se irritar por continuar ignorando os fatos aos quais todos se referiam e que provocara todo aquele transtorno em todos, Antônio movido por um impulso de desespero e dor, olhou para Marcelo segurando a mão que este lhe estendia com remédio, começou a falar tudo que havia acontecido naquela tarde, toda sua emoção vinha à tona quando via em sua mente a imagem do coronel saindo da mercearia e a lembrança de Joana estendida no sofá, Marcelo ficou horrorizado com que o via, isto só poderia ser a atitude de um animal, aquele homem superava e muito mal caráter que Marcelo julgava ser, agora compreendi o estado em que se encontrava o amigo e o motivo pelo qual Clara havia levado Joana para o hospital, ao final de sua narrativa, Antônio estava novamente desequilibrado pelas emoções, e segurando ainda a mão de Marcelo, concluiu, eu sabia que isto iria acontecer, naquele dia, eu falei para você que ele a tomaria de mim, ele sempre a procurou, eu nunca deixei que a visse porque sabia que ele a queria, Marcelo não compreendia estas últimas palavras de Antônio, lembrou-se, porém, de como amigo também ficará estranho e disser coisas sem sentido no dia da visita do coronel à mercearia, quando este conheceu Joana, achou melhor não fazer nenhum comentário, calou-se e ficou sentado ao lado de Antônio que continuava a chorar o seu desespero, chegando ao hospital, Clara procurou por uma amiga de faculdade que sabia estar de plantão naquela noite, assim que a encontrou, disse, Rosa preciso que examine minha amiga com urgência, e apontados para Joana sentada num banco perto de onde conversavam, contou-lhe em poucas palavras o que suspeitava ter ocorrido, imediatamente Rosa encaminhou a Joana para a sala de exames e, sem nenhuma pergunta, para não constrângela ainda mais, passou a examiná-la, ao final do exame aproximou-se do rosto de Joana e com muito carinho disse, pode ficar tranquila, não aconteceu nada com você, você tem certeza? insistiu Joana com o coração disparado com a notícia, tenho sim, se houvesse acontecido algo, com certeza eu saberia depois deste exame, apesar do que Clara me contou, ele não chegou a praticar nenhuma violência maior contra você, Clara correu para abraçar Joana e ambas choravam, porém agora de alegria pela notícia, até Rosa ficou emocionada ao vê-las abraçadas, pois ela sabe que não há dor maior para uma mulher do que a de ter seu corpo e sua vontade violados, já acompanhará alguns casos ali no hospital e sabia, que na alma da pessoa que passa por esta experiência, as marcas e traumas que esta dor causam, alteram para sempre seu comportamento e sua vida, Joana parecia ter renascido, bendita a hora em que Clara convenceu fazer este exame, agora sim conseguiria olhar novamente nos olhos de seu marido e poderia continuar a amá-lo como sempre fora, seu coração estava leve e o pulsava suavemente, não sentia mais aquela dor, aquele aperto no peito, o único sentimento que ainda deixava um pouco agitada era a ansiedade de voltar para casa e poder contar tudo para Antônio, estava muito preocupada com ele, isto com certeza também lhe faria bem, assim, tão logo Clara estacionou o carro, Joana disseu correndo e entrou em casa, a cena que encontrou era a mesma que deixara quando saiu para ir ao hospital, vendo-a, Marcelo levantou-se cedendo sua cadeira para que ela se sentasse ao lado do marido, este voltara para a rede totalmente deprimido e nem de longe lembrava aquele homem com quem se casara, Joana até se admirou em ver o quanto o marido era frágil, Antônio, tenho ótimas notícias para você, disse segurando o rosto do marido entre suas mãos, este porém nem conseguiu falar e Joana continuou, Clara me levou até o hospital em que trabalha e uma amiga sua me examinou e afirmou que, Joana parou de falar, lembrou-se que Marcelo ainda estava na sala, imediatamente Clara o chamou para irem até o jardim, onde contou-lhe o que havia feito, vendo que estavam a sós, Joana continuou a falar e a expressar todo o sentimento que estava represado em seu peito, aquelas horas de dor haviam feito com que ela visse seu amor pelo marido intensificar-se de tal forma, que nem ela mesma sabia dizer o porquê, talvez o medo de ser rejeitado ou abandonada, ou simplesmente porque os acontecimentos haviam reavivado novamente a chama de sua paixão, que estava fraca com a rotina de um casamento de quase 16 anos, Antônio, a doutora afirmou que não houve nada entre o coronel e eu, disse que ele pode até ter pensado em fazer algo, já que quando acordei estava com minhas roupas daquele jeito, mas ela garantiu que ele não fez nada comigo, continuo sendo só sua, ao dizer isto, Joana sentiu uma onda de calor invadir a alma, nunca pensara que seria tão importante para ela, ter certeza de que somente seu marido a possuíra, mas agora sabia que era, parecia ter vencido uma luta contra si mesma, só a ideia de haver sido tocada por outro homem a deixava apavorada naquele instante, indiferente ao fato de estar ou não consciente naquela hora, o que senti agora era uma enorme satisfação em poder dizer a Antônio que ela ainda era somente sua, Antônio parecia ter acordado de um pesadelo, as palavras de Joana entravam em sua alma como bálsamo para suas feridas, via-se que uma nuvem negra afastava-se de sua cabeça, e só o que conseguiu dizer pelo momento foi, você jura que é verdade? Sim, Antônio, eu juro, continuo sendo só suíde mas ninguém, ele não me teve, nem mesmo a força ele conseguiu me tirar de você, As emoções eram tantas e como estavam por demais fragilizados e abalados, não percebiam o duplo sentido que havia nas palavras de ambos, não conseguiam ver que as respostas dadas pareciam querer justificar experiências distantes, mas que com certeza havia marcado intensamente, com a dor, suas almas, abraçados, entregaram-se ao calor daquele amor, tudo mais fora esquecido, e não sairiam de lá até que não tivessem esgotado toda a força daquele amor, do lado de fora, Marcelo e Clara também festejavam a notícia, graças a Deus aquele homem não fizeram mal maior a Joana, e percebendo que os dois queriam e precisavam estar a sós, decidiram chamar os meninos e levá-los para dormir na casa de Marcelo, Clara dando a volta no quintal, entrou pela cozinha e foi até o quarto dos meninos, onde pegou apenas algumas roupas e deixou um bilhete para Joana, avisando sobre onde as crianças estariam, Marcelo, por sua vez, foi até a casa vizinha onde estes brincavam com os amigos desde que voltaram da escola, sem imaginarem o que havia se passado, só muito depois, foi que Antônio e Joana se deram conta do horário, ela levantou-se assustada quando viu no relógio que já era madrugada, Antônio foi até o quarto das crianças e encontrou lá o bilhete de Clara, não se preocupe Joana, disse ele voltados para a sala com o bilhete nas mãos, quando se tem amigos como estes é que percebemos como somos pessoas de sorte, depois de ler o bilhete Joana comentou, É verdade, Marcelo sempre foi um bom rapaz e já sabíamos de seu carinho por nós, e depois de todos esses anos que nos conhecemos, esta amizade realmente só poderia ser sincera, mas Clara me surpreende cada dia a mais, em pouco tempo de convívio ela se dedica a nos ajudar de uma forma tão intensa, sempre está disposta, sempre encontra as melhores soluções para tudo, Eu a admiro muito, e sinto como se tivesse encontrado uma irmã que a muito não via, pois ela sempre consegue me agradar, parece conhecer-me muito bem e adivinha meus pensamentos, isto é muito bom, você sempre foi muito sozinha, quase não tinha amigas lá na fazenda, às vezes percebia que você gostaria de ter uma amiga para conversar, e com certeza, não poderia ter conseguido outra melhor do que Clara, é verdade, E além de nos ter ajudado neste momento tão difícil para mim, ela também me ajudou a preparar-lhe uma surpresa, isto foi ideia de Marcelo, mas sem ela eu não teria conseguido, Joana percebeu que não haveria melhor hora para contar a Antônio sobre a mercearia, isto com certeza só viria acrescentar maior alegria àquele momento de felicidade que estavam vivendo, e qual é esta surpresa? Onde está? Não está aqui, e você só poderá vê-la provavelmente amanhã, Mas o que é? Antônio sempre fora ansioso para este tipo de coisa, sua mercearia, você já poderá reabri-la depois de amanhã se quiser, mas como? Bem, a geladeira nova já chegou, acho que você nem notou quando esteve lá na mercearia, e as mercadorias que encomendei devem chegar logo cedo, pois o vendedor me garantiu a entrega para hoje, o que foi que você fez? Como pagaremos tudo isto? Não se preocupe, já está tudo pago, Marcelo foi quem teve a ideia e me deu dinheiro, para que eu fizesse tudo o que fosse necessário para a reabertura da mercearia, porém se não fosse pela ajuda de Clara, eu não teria conseguido, mas tudo isto é muito caro, você não deveria ter aceito, e por que não? Marcelo o teria feito de qualquer forma, já estava decidido a nos ajudar quando pediu que eu cuidasse disto, pois ele precisava viajar, porém antes de partir deixou tudo combinado com Clara, que resolveu praticamente tudo sozinha, contudo está a demonstração de carinho da esposa e dos amigos, as lágrimas mais uma vez venceram as resistências de Antônio, só que desta vez as lágrimas vinham para ressaltar a alegria que vibrava em seu coração, capítulo 9, naquele dia após deixar a mercearia, Bianor foi visitar sua irmã, precisava pelo menos estar com ela alguns minutos, para saber dos filhos e verificar se alguém o havia procurado por lá, como vai Jano? muito bem, e você? voindo, como estão os meninos? agora estão melhor, depois que consegui tirá-los do colégio interno, mas como? por que você fez isto sem minha autorização? por que não suportava a ideia de deixá-los lá durante toda a semana e ir buscá-los? só às sextas-feiras, eles também não estavam se acostumando, Lucas até febre teve durante quase toda a semana em que ficou no colégio, Henrique magrisseu 2 quilos, isto não se faz, já lhe disse que se você não quiser cuidar de seus filhos, não se preocupe, eu cuido como sempre o fiz, apesar de saber que preciso de sua ajuda financeira, pelo menos até receber minha parte na herança de Oscar, mas amor e carinho eu tenho por nós dois para dar a eles, Biano nada respondia e ela concluiu, e é bom que você fique sabendo, meus advogados já me orientaram de como posso pedir na justiça a guarda dos meninos, caso você continue com esta teimosia de deixá-los trancados naquele colégio, Biano não gostou nada do que ouviu, principalmente por ver que a irmã desacatara suas ordens em relação aos filhos, porém desconfiava que isto pudesse acontecer, pois desde que trouxeram os meninos para morar com ela, esta sempre se dissera contra esta sua decisão, o pior é que ele sabia que a irmã era boa de briga, e que se já lhe avisava sobre os advogados, era porque alguma coisa ela já devia ter feito ou estava prestes a fazer, não que ele não amasse os filhos, amava e muito, mas a seu modo, nunca fora um pai muito presente, achava que cumpria com suas obrigações e pronto, e quanto a deixá-los com a irmã, pensando bem, ele não via nenhum problema, pois suas diferenças com Jane eram pessoais, eram como água e azeite que não se misturam, e uma coisa ele era obrigado a reconhecer, ela sempre fora para aqueles meninos uma verdadeira mãe, além do mais, ele sabia que se ela levasse adiante esta ideia de conseguir a guarda legal dos meninos, isto poderia prejudicar seu relacionamento com os filhos e isto ele não queria, está bem, se assim que você quer, eu deixarei que eles continuem a morar com você, todos os meses mando depositar no banco o dinheiro necessário para as despesas das crianças, porém quero que me faça uma promessa, o que? quero que sempre converse com eles e explique que só estão aqui, porque lá na fazenda eu não tenho ninguém que possa cuidar deles como precisam, não quero que pensem que os abandonei com você e fui embora para a fazenda, e todas as férias você os levará para ficarmos juntos e eu também todos os meses virei aqui para vê-los, para mim está ótimo, respondeu Jane feliz com a resposta do irmão, e pode ficar tranquilo, nunca colocaria seus filhos contra você, essa é mais uma de nossas diferenças, pois sei que se a história fosse inversa eu não poderia contar com sua colaboração, Jane conhecia bem o irmão e sabia até de algumas de suas histórias, já que desde muito cedo Bianor optara por uma vida dessegrada, mas ela sabia que os meninos amavam e precisavam muito do pai, nunca faria algo que viesse a fazê-los sofrer, Bianor pensou em retrucar, porém conteve-se quando viu os filhos chegando da rua com a babá, vieram felizes ao encontro do pai e este retribuiu os beijos e abraços que recebia, apesar de toda sua frieza e egoísmo, se havia alguma coisa que pudesse mexer com os sentimentos do coronel, eram seus filhos, dois belos meninos, Henrique de 9 anos e Lucas que acabara de completar 7, depois de muita conversa e de saber a história que Jane usara para deixá-los somente uma semana no colégio, viu que seria realmente melhor deixar que continuassem ali, afinal o irmão cumpriu o que prometia, para não assustá-los, ela prometeu aos meninos que ficariam somente aquela semana no colégio, porque ali o papai precisavam fazer uma viagem, e que se eles se comportassem, ganhariam os cavalinhos que tanto queriam, o coronel percebeu que foi a maneira mais hábil de convencer as crianças a irem para o colégio e ao mesmo tempo ganhou tempo para poder tirá-los de lá, como ela fizera isto ele não sabia, mas também não importava, o que precisava pensar agora era onde encontraria os tais cavalinhos para que estivessem na fazenda quando chegassem as férias, logo após o jantar, as crianças foram se deitar e o coronel aceitou o convite de irmã, para ficar aquela noite ali e no dia seguinte voltaria para a fazenda depois de estar mais algum tempo com os filhos, Jane também se recolheu em seu quarto após colocar as crianças na cama, a irmã do coronel era muito diferente deste, Jane tinha só 35 anos, mas desde a juventude sempre tivera muito mais maturidade do que este, sempre fora bondosa e equilibrada, talvez por isso tenha se casado com um homem muito mais velho do que ela, estava apenas com 18 anos quando conheceu Oscar, um homem já com 38 anos, viúvo há alguns anos e com duas filhas já adolescentes deste casamento, logo que se conheceram foi amor à primeira vista, tanto que em menos de um ano de namoro já estavam casados, apesar de ter sido aceita pelas enteadas, com as quais até hoje mantinham um ótimo relacionamento, Jane não pôde realizar seu sonho de ser mãe por causa de um problema uterino, por isso quando o irmão trouxe os filhos para que ficassem com ela e o marido, Jane sentiu como se estivesse realizando seus sonhos maternais, pois ambos eram ainda tão pequenos e frágeis que a atenção e cuidados que exigiram de Jane, fez com que ela realmente sentisse toda a responsabilidade que envolve este amor de mãe, pena que parte de sua felicidade fora interrompida há quase um ano com o falecimento de Oscar com um enfarte fulminante, desde então, Jane que já era dedicada e zelosa, redobrou seus cuidados com os meninos, no dia seguinte logo após o almoço, Bianor levou os filhos para o colégio e depois seguiu viagem para a fazenda, durante todo o caminho, pensava em tudo o que havia acontecido ali na mercearia, por um lado ficará satisfeito com o que vira, os rapazes que tinham havia contratado realmente fizeram um ótimo trabalho, não deixando nada para trás, com isto, Bianor acreditava que certamente Antônio estaria falido em pouco tempo, imaginando que este pudesse contar apenas com o retorno do dinheiro que investira na mercearia, para seu sustento e da família, mas por outro lado, ele começava a se arrepender por ter deixado Jonas sem terminar o que começara, outra oportunidade como aquela seria difícil de aparecer, pensava ele, isto deixou muito irritado consigo mesmo, por isso resolveu ir direto para a casa das moças, lá com certeza Amargo saberia como acalmá-lo, oh, isto deve ser um bom sinal para a noite de hoje, nem escureceu ainda e meu freguês predileto já chegou, disse ela para agradar ao coronel, e, hoje estou precisando relaxar, e quero que você me atenda, sabes que pela patroa é que terás que pagar mais, além do que, o movimento da casa hoje será maior, já que é dia de pagamento nas fazendas e os empregados sempre trazem boa parte deste dinheiro para cá, preciso estar disponível para cuidar do bom andamento da casa, dinheiro para mim nunca foi problema, e tirando uma dinheirama do bolso, jogou sobre a mesa, ao ver aquilo, seus olhos brilharam, levantou-se rapidamente e depois de guardar as notas dentro do decote do vestido, chamou uma de suas moças, Tati, assuma a casa por esta noite e só me incomode em caso de muita urgência, pois tenho que acompanhar o senhor aqui, está bem, pode deixar madame, respondeu a moça já acostumada a cuidar da casa no lugar de Amargo, colocando seu melhor sorriso nos lábios, pegou uma garrafa de bebida, dois copos e encaminhou o coronel até o melhor quarto da casa, o dela própria, onde bem poucos entravam, já que seu preço era muito alto para a maioria dos fregueses que frequentavam a casa, mesmo depois de algumas horas lá dentro e de toda a tensão que Amargo lhe dispensara, o coronel não parecia melhor e continuava irritado, não conseguia esquecer Joana e não se perdoava pelo que havia feito, começou a julgar-se um fraco, Amargo notando seu desânimo logo que se mostrar prestativa, o que a coronel, sinto que está aborrecido, sim é verdade, mas você não pode me ajudar neste assunto, como sabes, Amargo tem muitas qualidades que talvez o senhor ainda não conheça, será? então sabe como conseguir que eu tenha mulher que quero, e, logo vi que o motivo desse desânimo só podia ser mulher, e, mas esta é especial, nunca vi mulher tão linda como ela, seus olhos brilharam ao se lembrar de Joana, Amargo percebeu que o desejo do coronel em ter esta mulher era realmente grande, então disse com convicção, eu sei como pode consegui-la, ora, não diga bobagem, você nem ao menos sabe de quem estou falando, além do que já tomei minhas providências, sei que mulher nenhuma gosta de homem fracassado, não aguentam passar por dificuldades financeiras, não há amor que resista a isto, e logo seu marido não terá como sustentar ela nem a família, depois será fácil conquistá-la, uma bela joia, belas roupas para ela e para os filhos, bons restaurantes e se entregará a mim como em meus sonhos, estes pensamentos traziam satisfação ao rosto do coronel, a mulher porém não se deu por vencida, Amargo sabia que poderia tirar bons lucros daquela paixão do coronel, e não podia deixar esta oportunidade escapar, então comentou, se o senhor pensa assim tudo bem, mas existem mulheres que não abrem mão de seus maridos em hipótese alguma, este pode ser o caso dela, o coronel franziu a testa contrariado e disse em tom firme, não, este não é o caso dela, e como sabes, se a conhece tão bem assim, porque ainda não está com ela, eu não a conheço há muito tempo, mas sei do que falo, mulheres jovens e bonitas como elas sempre desejam mais do que tem, e eu sei que vou conseguir o que quero, tudo bem, mas caso precise de ajuda, me procure, sei de alguém que pode conseguir isto rapidinho para o senhor, do que é que você está falando, nada não, isto é coisa minha, mas não se esqueça de que se precisar de ajuda pode me procurar, aí então eu lhe explicarei, e deram o assunto encerrado por ali, o coronel estava confiante de que o Joana estaria em seus braços muito em breve, Margot, porém, via ali uma bela mina de dinheiro, a qual ela tudo faria para explorar até o último centavo daquele pobre e apaixonado, Antônio também sairia cedo de casa naquele dia para ir até o escritório do amigo, precisava agradecer pelo que fizera por ele e pela sua família, assim que chegou encontrou o Marcelo ainda na recepção de sua sala, havia acabado de chegar e pegava os recados com a secretária, bom dia, Antônio, que bom vê-lo aqui logo cedo, bom dia, amigo, preciso falar com você, será que pode me receber agora, mas é claro, Marcelo notou o sorriso no rosto de Antônio, via-se de longe que estava novamente feliz, assim que Marcelo fechou a porta de sua sala, Antônio estendeu-lhe a mão dizendo, mais uma vez você me ajuda a ser feliz, e de todo o coração espero que Deus lhe dê em dobro tudo o que vem fazendo por mim, Marcelo apertou a mão que lhe era estendida respondendo, ele dará com certeza, mas o que me importa é vê-lo assim alegre novamente, Joana me contou que foi você quem se colocou à disposição para nos ajudar, e não pude deixar de ressaltar a colaboração de Clara, também preciso agradecê-la por tudo o que fez, além de ter sido como uma irmã ontem para Joana, não sei o que teria sido de nós se ela não a tivesse levado para o hospital e tirado aquela dúvida de nossos corações, Marcelo estranhou o amigo não ter mencionado nenhuma ideia de vingança, ou mesmo a vontade de ir atrás do coronel pelo que este havia feito, porém achou melhor não dizer nada pelo momento, preferindo manter o clima de festividade pela alegria do amigo, então sugeriu, o que acha de marcarmos um jantar em minha casa para comemorarmos a reabertura da mercearia, tudo bem, mas o jantar será lá em casa, pode ser amanhã, por mim, tudo bem, só preciso falar com Clara para saber se estará disponível amanhã, pegando o telefone, Marcelo ligou para Clara, que confirmou sua presença, e logo após mais alguns agradecimentos, Antônio deixou o escritório do amigo seguindo para a mercearia, precisava estar lá para quando as mercadorias fossem entregues, Marcelo sentiu-se feliz ao ver que havia atingido o seu propósito, ajudando o amigo a estar bem novamente, mas o assunto ainda lhe oprimia o peito, sabia que teria que voltar a falar sobre o coronel com Antônio, e também contar-lhe o que ficara sabendo sobre o acidente de Vado, estiria entristece-lo, porém não podia deixar de colocá-lo a par de tudo o que estava sabendo, na noite seguinte, após um belo jantar que Joana preparara com muito carinho, como mais uma forma de expressar o sentimento de gratidão para com ambos, Marcelo e Antônio sentaram-se na sala para tomar um licor, enquanto as duas estavam na cozinha conversando, Marcelo achou que aquele seria o melhor momento para tocar no assunto, Antônio, sei que esta é uma noite de comemoração, mas preciso ter uma conversa muito séria com você, Claro, fale, sinto que está um pouco tenso, pode falar, Marcelo achou melhor falar primeiro sobre o acidente de Vado, narrou em detalhes sua conversa com Marley, e viu que assim como ele, Antônio ficará perplexo com a ideia de que uma falha do mecânico poderia ter causado a morte do amigo, você não acha esta história muito estranha? Perguntou Marcelo sem perceber que havia um duplo sentido em sua pergunta, acho sim, e o que mais me assusta é que eu também deveria estar morto como Vado, a estas palavras Marcelo teve um mau pressentimento e perguntou aflito, Antônio, quem sabia de sua mudança naquele dia? Ora, todo mundo por ali sabia, acho que só não sabiam sobre o carro que eu aluguei, como assim? Quis saber ele cada vez mais intrigado com os fatos, bem, é que eu só aluguei o carro na noite anterior à mudança, havia passado na casa de Vado para confirmar a viagem e sair de lá pensando, Joana, Pedro e Renato que são menores iriam com Vado na cabina, eu, Daniel e Sérgio poderíamos viajar na carroceria, já que sobraria espaço pois não estaríamos levando muita coisa, só que achei perigoso e cansativo fazer a viagem ali atrás com as crianças, além do que correríamos o risco de algum imprevista com o tempo, poderíamos ter chuva pelo caminho naquela época do ano, então fui até a casa do rapaz que eu sabia fazer este tipo de viagem, nem me lembro o nome dele agora, só sei que conversei com ele e este ficou muito feliz por termos fechado o negócio para o dia seguinte, pois comentou que já há alguns dias não conseguia nenhum passageiro, Marcelo tentava esconder do amigo que lhe ia na alma, e precisou ir até a janela para respirar melhor e assim poder analisar os pensamentos que lhe invadiam a mente, após juntar todas as informações que tinha a respeito da viagem, assustou-se com as perguntas que viu a se fazer, e se aquilo não fora um acidente, e se o erro do mecânico fora proposital, talvez o acidente tivesse sido preparado, não para Vardo, mas sim para Antônio que deveria estar no caminhão com a família, Antônio olhava o curioso, queria que o amigo lhe contasse o que se passava em sua cabeça, porém nada perguntou, Marcelo continuava calado enquanto via, como num filme, tudo o que presenciara na casa do coronel no dia em que estivera lá com Antônio, todos os fatos sobre o acidente, o roubo ocorrido na mercearia, sua conversa com Vilma na fazenda e por fim o ocorrido com Joana, ao final de algum tempo não havia mais dúvidas para ele, de que em tudo aquilo havia o dedo do coronel Bianor, mas o pior é que mesmo sentindo ter encontrado a verdade, não tinha nenhuma prova para poder responsabilizar formalmente o coronel de todos aqueles crimes, nem mesmo sobre o ocorrido com Joana, pois a única testemunha era Antônio, que o viu saindo da mercearia, mas já que ele não havia consumado o fato, não teria como acusá-lo de nada, Marcelo achou melhor não falar nada sobre suas conclusões, sabia que isto poderia causar um mal ainda maior, pois com certeza Antônio pensaria em fazer justiça com as próprias mãos se viesse a saber de algo, apesar de aparentar até ali muita tranquilidade, porém, alguém havia conseguido acompanhar o raciocínio de Marcelo, Joana que passava pelo corredor ouviu toda a conversa aí, lembrando-se das palavras de Vilman no dia de sua mudança, fez com que sentisse um arrepio pela espinha como que é confirmar tudo aquilo, por isso entrou na sala interrompendo o silêncio que se fizera, com licença, mas o café está servido e é bom que não se demorem, pois se não logo esfriará, para Marcelo sua chegada fora providencial, estava tão concentrado em seus pensamentos que não saberia como sair daquela situação sem deixar Antônio desconfiado, mas percebeu que de alguma maneira Joana sabia de algo, e notara seu olhar assustado como a pedir-lhe que não tocasse mais no assunto, de maneira alguma deixaremos que isto aconteça, não é mesmo Antônio? disse Marcelo aproveitando a oportunidade para encerrar o assunto, Antônio ainda pensou em perguntar algo, mas achou melhor deixar para outro dia, ficara muito impressionado com os novos fatos sobre o acidente, e não gostaria de estragar o jantar junto aos amigos com aquele assunto, pouco depois Clara e Marcelo deixavam a casa dos amigos, Marcelo porém antes de se despedir de Joana, pediu-lhe para que esta lhe telefonasse na manhã seguinte, assim, no dia seguinte, por volta das 10 horas, Joana telefona para o escritório de Marcelo, já imaginando qual seria o assunto, Joana, preciso conversar com você sobre algo muito sério, mas Antônio não deve saber, sim, eu imaginei que você fosse me pedir isto, podemos nos ver hoje, tá de, está bem, Antônio estará muito ocupado na mercearia, e talvez nem note minha ausência, marcaram então o encontro, para aquela tarde às 14 horas, numa doçaria sugerida por Joana, está assim que desligou o telefone e voltou para casa, pois ainda tinha alguns afazeres e não queria que Antônio desconfiasse de nada, no horário marcado, ambos já estavam na doçaria, e Marcelo não hesitou em ir direto ao assunto, Joana diga-me o que sabe sobre o coronel Bianor, não sei muita coisa, tudo o que sei vem de alguns comentários que eu vi a seu respeito lá na fazenda, eu só o conheci pessoalmente, no dia em que esteve lá na mercearia com Antônio, e que tipo de comentários eram esses, então Joana contou-lhe algumas das histórias do que conhecia, inclusive sobre a morte de Verônica, vendo que Joana sabia o suficiente para ter alguma opinião sobre o coronel, Marcelo perguntou, você acredita que o coronel Bianor possa ter algum envolvimento no acidente ocorrido com Vado, e também no assalto à mercearia, Joana ficou pensativa, e respondeu com sinceridade, penso que sim, até viu mas já havia me avisado para ficarmos longe dele, Marcelo contou-lhe então tudo o que sabia, inclusive os motivos que o levaram a acreditar na participação do coronel, em tudo o que havia acontecido, e quando este terminou, Joana disse com voz triste e assustada, não entendo o motivo que possa ter levado o coronel a fazer tudo isto, pois só o fato de Antônio ter deixado a fazenda, por não querer trabalhar para ele não justifica tais atitudes, é, o que mais terá acontecido entre vocês e este homem? disse Marcelo quase sem perceber, nada, nunca houve mais nada, respondeu Joana com os olhos arregalados pelo susto que estas palavras lhe causaram, desculpe-me Joana, não foi bem isto que eu quis dizer, sei que agora, não existe nada que justifique tais atitudes, mas acredito que há muito tempo atrás, algo de muito grave deve ter acontecido entre vocês, para levar o coronel a agir desta forma, não entendo sobre o que está falando, Marcelo ficou calado enquanto pensava por alguns minutos, queria ter certeza de que encontraria as palavras certas para falar sobre o assunto que realmente o levar até este encontro com Joana, até que depois de algum tempo, resolveu prosseguir com sua explicação, sabe Joana, já faz algum tempo que venho estudando, junto com alguns amigos, sobre a doutrina espírita e sobre vidas passadas ou reencarnação, e só lá consigo encontrar respostas para o que vem acontecendo com vocês, imediatamente Joana respondeu assustada, Marcelo eu não entendo nada sobre isto e vou ser bem sincera, tenho muito medo dessas coisas, pois acho que devemos deixar os mortos em paz, mas não precisa ter medo, disse ele com naturalidade, tentando acalmá-la, foi por este motivo também, que achei melhor conversar com você, pensei que talvez conseguisse fazê-la entender os motivos pelos quais acredito no que estou lhe contando, tudo o que precisa é de algum estudo para poder compreender como a coisa funciona, você está até parecendo meu irmão Maurício, e por que? já faz algum tempo isto, mas quando Maurício e Ana estiveram lá na fazenda às vésperas de se casarem, me falaram de seus estudos sobre a doutrina espírita, e sobre as reuniões que frequentavam, nas quais alguns espíritos até conseguem se comunicar conosco, e logo que nos mudamos para cá, quando vieram nos visitar, falaram novamente sobre isto, parecia muito empolgados com os estudos e com o que acontecia nestas reuniões, eu até fiquei surpresa, pois Maurício sempre fora inteligente, e muito confiante em seus conceitos e valores de vida, até estranhei ele ter acreditado nestas coisas, pois aí está, você sabe que seu irmão não aceitaria nada que realmente não tivesse certeza a tratar-se de algo bom e sério, pelo que me diz, antes de ter aceitado isto como verdade, ele deve ter estudado, experimentado para saber se tudo aquilo era real e confiável para, depois sim, poder transmitir isto para os outros, não é? sim, Maurício nunca aceitou palpite ou falatório, tudo que pensava e fazia sempre era baseado no que sentia, nunca deu ouvidos a ninguém, mas isto não me convence, faz muito tempo que ele saiu de casa e mesmo depois que se casou nunca mantivemos um relacionamento frequente, ele pode ter mudado e sua esposa também pode tê-lo influenciado, não adianta, prefiro procurar as respostas aqui mesmo no presente entre os vivos e deixar os mortos descansarem, não acredite nisto, pensando desta forma você só estará dificultando as coisas, pois torna-se mais difícil para os espíritos amigos poderem ajudar a quem não quer ou não procura ajuda, eu procuro ajuda, foi por isto que vim até aqui, mas quero que você nos ajude, você é nosso amigo e está aqui, vivo como eu, Marcelo percebeu que não adiantava continuar o assunto, Joana estava com muita resistência a estas novas verdades, quem sabe se com o passar do tempo, ela não mudaria de ideia, está bem, não vou mais tocar neste assunto com você, a não ser que um dia você me procure para saber mais sobre isto, porém há uma coisa que quero lhe pedir, claro, pode falar, quero lhe pedir, que não comente com Clara nada sobre esta nossa conversa de hoje, eu posso saber o motivo desse pedido, é que Clara ainda não sabe a respeito destes meus estudos, trata-se de um assunto muito amplo e para mim muita coisa não também é novidade, assim antes de levá-la para conhecer os amigos com quem estudo, quero estar melhor informado para poder lhe responder as perguntas que com certeza ela fará, acho que ela não vai se interessar por este tipo de coisa, você é que pensa, Clara é o tipo de pessoa que quer saber de tudo, não importa o que seja, ela sabe que se algo existe está aí para ser visto, com certeza cabe ela procurar e ver o máximo possível, e assim só depois disto, ela poderá dizer se gostou ou não do que viu, porém ela nunca deixa passar uma chance de explorar algo novo até ter certeza de que sabe e viu o suficiente, para poder ter uma opinião formada sobre aquilo, tudo bem, não quero criar nenhum tipo de discussão, mesmo porque se lhe contar alguma coisa terei que falar sobre este encontro, e voltando ao que nos trouxe aqui, o que podemos fazer com o coronel, como conseguir que nos deixe em paz, bem, por enquanto não podemos fazer nada, pois não temos provas concretas para responsabilizá-lo formalmente, o melhor que temos a fazer é ficarmos atentos caso haja um novo encontro com ele, ou aconteça alguma coisa, enquanto isto, tentarei conseguir as provas de que precisamos, está bem, então sempre que um dos dois tiver alguma notícia, comunica ao outro, assim como Vilma também ficou de fazer, despediram-se e ambos voltaram para seus afazeres, Joana ficou mais tranquila sabendo que Marcelo estava ajudando a vigiar o coronel para colocar um ponto final naquela situação, este, por sua vez, sabia que seria difícil conseguir isto, se ao menos Joana não se recusasse a receber a ajuda dos amigos espirituais e tentasse descobrir os verdadeiros motivos que uniam suas vidas a do coronel Benor, quem sabe tudo não seria mais fácil, capítulo 10, quase um mês havia se passado e o coronel já não aguentava mais ficar ali nas fazendas, sem saber o que estaria acontecendo com o Antônio e Joana em São Paulo, porém, sabia que não seria prudente deixar a fazenda novamente, muito menos se arriscar a procurar por Joana depois de tudo o que acontecer, o próximo encontro teria que ser bem casual, de uma forma que ela não se sentisse perseguida por ele, reconhecia que fora grosseiro agarrando-a daquela forma no dia em que o estivera com ela na mercearia, deveria ter sido mais cavaleiro, mas seu desejo era tanto que não teve como se controlar, estava deitado na rede da varanda quando o Tião chegou, o senhor mandou me chamar, mandei sim, quero que siga a viagem hoje mesmo para São Paulo, preciso que consiga notícias de como estão as coisas por lá, descubra tudo o que puder sobre Joana e só volte quando tiver todas as informações que preciso, pode deixar, coronel, vou arrumar minhas coisas agora mesmo e parto no primeiro ônibus para São Paulo, só volto quando conseguir o que o senhor quer, o coronel entregou-lhe um envelope no qual havia dinheiro suficiente para suas despesas, e mais uma reserva, já que não sabia se esta viagem poderia demorar ou não, assim que guardou o dinheiro no bolso, Tião saiu para cumprir mais esta ordem de seu patrão, Vilma viu quando Tião chegou procurando pelo coronel na varanda, mas não conseguiu escutar o que conversavam, pois estava ali na casa a filha de um dos empregados que o coronel havia mandado para ajudá-la, e ela não poderia ser vista escutando a conversa do patrão, resolveu esperar até a noite para tentar descobrir o que os dois estavam tramando, desta vez, assim, logo depois do jantar, Vilma saiu e foi até a casa de Tião, havia feito uma galinha ao molho e sabia que este adorava o prato, então aproveitou-se disto como desculpa e foi levar um pouco da galinha que sobrara para ele, com isto, tentaria descobrir algo sobre a conversa dele com o patrão, quando chegou na casa foi atendida pela esposa de Tião, Olá Vilma, que surpresa ver você por aqui a estas horas, vamos entrando, Oi afia, o semi desculpe vim nesta hora, mas é que sobrou essa galinha que o Tião adora, então eu vim trazer para ele aproveitar enquanto está quente, se não perde o gosto, e Vilma, eu te agradeço, mas o Anão está em casa, o patrão mandou ele viajar, ué, mas eu vi ele hoje lá em casa, então deve ter sido nesta hora que o coronel mandou ele seguir viagem para São Paulo, fazer sei lá o que, ele nem me explicou direito não, só disse que não sabe quando vai voltar, bom, então vou deixar a galinha aqui para você e as crianças, o que não pode é jogar fora, né, eu preciso voltar para casa, ainda nem lavei a louça da janta, muito obrigada Vilma, vou servir agora mesmo para os meninos, pois eles também adoram a sua galinha, Vilma saiu de lá satisfeita, havia conseguido o que queria, com certeza o coronel Mandara tinha um atrás de notícias sobre Antônio e Joana e, sendo assim, ela precisava ir até a vila no dia seguinte para avisar a Marcelo, na volta para casa, aproveitou para falar com o rapaz que sempre a levava para a vila, que precisaria dele na manhã seguinte bem cedo, chegando a vila, Vilma foi direto para a mercearia, conversou um pouco com Marley e logo depois telefonou para Marley, Marcelo, este não havia chegado ao escritório ainda, tentou então sua casa, ele mesmo quem atendeu, alô, senhor Marcelo, oia, aqui é a Vilma, bom dia Vilma, pode falar, o que houve, eu estou ligando para dizer para o senhor que o Tião, o empregado de confiança do coronel, viajou ontem aí para São Paulo, não sei não, mas eu acho que foi para saber do Antônio e da Joana, mas e o coronel, ele ficou aqui, só foi o Tião, bom, então o perigo é menor, muito obrigado Vilma, vou ver o que faço para descobrir se ele veio só para olhar mesmo, assim que desligou o telefone, Marcelo pegou sua pasta e saiu, precisava passar na mercearia antes de ir trabalhar, tomara que Joana esteja por lá, pensou ele, pois precisava avisá-la para ficar atenta caso Tião aparecesse, bom dia, como vão as coisas por aqui? disse ele vendo o Antônio atrás do balcão, olá, bom dia, por aqui tudo vai indo muito bem, graças a sua ajuda, ora, deixe disto, mas o que faz você aqui tão cedo? nada de especial, saí mais cedo de casa e resolvi passar por aqui antes de ir para o escritório, então, vamos tomar um café, Joana acabou de trazer, está fresquinho, Joana vem até aqui, chamou ele, fique aqui na frente para que eu possa tomar um café com Marcelo, Joana disseu do depósito e estranhou a presença de Marcelo ali tão cedo, desconfiou que ele teria algo para lhe dizer, bom dia Marcelo, disse ela, bom dia, vejo que seu dia também começou bem cedo hoje, é verdade, uma vez por semana eu venho cedo com o Antônio para limpar o depósito e organizar as coisas, realmente existem certos detalhes que só mesmo uma mão, feminina pode dar jeito, bem, vamos tomar nosso café senão você acaba se atrasando para o trabalho, disse Antônio indo para os fundos da loja, Marcelo aproveitou que o amigo ficara de costas e, com um gesto bem rápido, pediu a Joana que lhe telefonasse, ela entendeu o recado e acenou positivamente com a cabeça, Marcelo não se demorou por ali, pois havia marcado uma reunião com um cliente logo na primeira hora do dia, Joana, por sua vez, tratou de acelerar sua arrumação, pois para que Marcelo se descia ao trabalho de ter ido tão cedo até lá, o assunto deveria ser urgente, precisava telefonar para ele o quanto antes, porém, por mais que tenha se apressado não conseguiu terminar antes das 11 horas, mas assim que acabou a última prateleira, despediu-se de Antônio e já ia saindo quando ouviu, mas você não vai ficar aqui comigo o dia todo, Joana sempre nos dias de faxina ficava com o marido até que este fechasse a mercearia, e assim, voltavam juntos para casa, não, vou aproveitar esta tarde para ir até o salão que Clara me indicou, preciso cortar os cabelos e me arrumar um pouco, mas você não precisa disto, já é linda sem ajuda de ninguém, disse Antônio demonstrando sua paixão pela esposa, Joana deu-lhe um beijo e saiu, agora sim, disse ela, além de falar com Marcelo, terei que procurar um salão para cuidar dos cabelos, menos de 10 minutos depois, Marcelo já atendia seu telefonema, o que aconteceu? perguntou ela aflita, por enquanto nada, mas quero que fique atenta, Vilma me telefonou pela manhã avisando que o coronel mandou tchau aqui para São Paulo, ela desconfia também, que ele veio para buscar notícias suas e de Antônio, será? e se o coronel mandou aqui para fazer mais alguma coisa contra nós, o que é que eu faço? calma, mantenha calma, pois senão Antônio pode desconfiar de algo, ele só deve ter vindo para confirmar se o coronel conseguiu seu objetivo, não acredito que ele faça mais alguma coisa, pelo menos por enquanto, como assim, do que está falando? Marcelo não queria deixar Joana mais assustada do que estava, mas algo dentro dele lhe dava certeza de que Bianou não só queria destruir Antônio, como agora também queria acabar com seu casamento com Joana, e que havia entre os três alguma ligação muito forte do passado, porém, como prometer a amiga não falar mais sobre o assunto, resolveu contornar a situação sem lhe falar o que sentia, veja Joana, o coronel ainda não sabe que você e Antônio estão bem e que reabriram a mercearia, Tião deve ter vindo para conferir se os planos do coronel estavam saindo como ele queria, mas quando souber que não, aí sim teremos que nos cuidar, você tem razão, respondeu ela trêmula, e o que devo fazer? fique com Antônio, penso que ao vê-los juntos e com a mercearia reaberta, pegará o primeiro ônibus de volta para casa, é, mas aí ele voltará com o coronel, não temos certeza disto, disse ele tentando acalmá-la, mas caso isto ocorra, teremos tempo de pensar em alguma coisa até lá, desligaram e Joana se viu num dilema, teria que voltar para ficar com Antônio, mas disser a ele que precisava ir ao salão, bem, até chegar à mercearia eu penso numa desculpa, disse a si mesma, apressando os passos para chegar logo ao seu destino, Joana caminhava tão pensativa, que nem notou que era observada desde que saíra da mercearia, Joana acompanhava a distância para não ser notado, já possuía informações suficientes para dar ao coronel, mas quando a viu sair, achou melhor segui-la, poderia ser que descobrisse mais alguma coisa atrás, supensou ele, vendo-a de volta, Antônio assustou-se, mas você não ia ao salão? ia, mas achei melhor telefonar antes de ir, e ainda bem, pois não havia ninguém lá, só devem abrir à tarde, por isso achei melhor deixar para outro dia, assim converso com Clara e Marco com ela um dia para irmos juntas, e até bom irem juntas, assim vocês podem fofocar bastante, disse isto em tom de ironia, e desde quando eu e Clara somos fofoqueiras, hein? Antônio riu prazerosamente enquanto abraçava Joana, sabia que a esposa nunca gostara de fofocas, muito menos de se passar por fofoqueira, ela percebendo a brincadeira do marido acabou rindo de si mesma e retribuiu o carinho com um leve beijo, já passava das vinte e uma hora, e o coronel ainda estava acordado, pois a ansiedade não deixava dormir há dias, foi quando viu Tião chegar à fazenda, levantou-se da rede com o coração disparado, o que teria acontecido para que ele voltasse tão depressa? pensou ele, e mal esperou que este colocasse a mala no chão, logo começou um interrogatório, o que houve homem, porque voltou, é que não havia muito para se ver por lá, então conseguimos o que eu queria, pelo contrário coronel, tudo está como se nada tivesse acontecido, mas como? gritou o coronel irado, é isso mesmo coronel, não sei como, mas a mercearia de Antônio estava aberta e funcionando como quando estivemos lá, e Joana também me pareceu igual, hoje passei a manhã toda vigiando a mercearia e vi quando Antônio chegou ainda muito cedo e abriu a mercearia, pouco depois chegou Joana, fiquei vigiando e apareceu também o Marcelo, o rapaz que era dono da fazenda, este ficou pouco tempo e saiu, quase na hora do almoço, Joana saiu e eu resolvi segui-la, já que ali não havia mais nada para ser visto, ela foi até um telefone, ligou para alguém e logo depois voltou para a mercearia, e até a hora em que eu saí de lá, os dois pareciam muito bem pelo que pude notar, John achou melhor omitir do coronel a cena de carinho entre os dois, ele sabia que já havia dado motivo de sobra para que este se enfurecesse, e não demoraria muito para confirmar isto, Bianor transbordava de ódio, enquanto as perguntas borbulhavam em sua mente, como podia ser aquilo, sabia que Antônio não tinha condições financeiras para reabrir a mercearia, o prejuízo que vira ali fora total, como havia conseguido, e Joana, se o marido continuava bem, ela não deixaria, este pensamento tirou de vez a razão do coronel, que imediatamente ordenou a Tião, vai agora mesmo pegar o carro, vamos para a casa das moças, Margot me disse uma vez que poderia me ajudar a ter Joana, quero só ver se ela é capaz de fazer isto, porque se não for, nem que eu tenha que deixar Joana viúva com minhas próprias mãos, Antônio há de sair de meu caminho, Bianor dizia isto com toda a força de seu sentimento, o ódio invadirá-lhe a alma por completo, estava decidido e nada nem ninguém conseguiriam fazer com que mudasse de ideia, logo que entrou na casa, Bianor, procurou Margot com os olhos, mas não a encontrou em parte alguma, vendo Tati, a moça que era responsável pelo lugar em sua ausência, gritou logo, onde está Margot? Sua irritação era tamanha, que a moça tremeu só com o jeito de falar do coronel, ela está ocupada no momento e não posso incomodá-la agora, não me interessa o que ela esteja fazendo, dê um jeito de chamá-la agora mesmo, se não começo a quebrar tudo aqui, você ouviu? Sim senhor, Tati saiu correndo para chamar a patroa, sabia que o coronel não era de brincadeira e que ele cumpriria o que dizia, madame, disse ela batendo de leve na porta do quarto, por favor, responda, o que é criatura? não vê que estou ocupada e não quero ser incomodada, me desculpe, mas é urgente, está bem, eu já vou, alguns minutos depois, Margot abre a porta com a contrariedade estampada no rosto, o que é? fale logo, pois preciso terminar o serviço que comecei, madame, acho que terá que deixar isto para mais tarde, mas do que é que você está falando? vamos diga logo, o coronel Bianor acabou de chegar e mandou vir chamá-la agora mesmo, se não, disse que vai quebrar tudo por aqui, o homem está uma fera, não sei o que aconteceu e nem quero saber, só pelo grito que deu comigo dá para perceber que ele está fora de si, Margot sorriu ao escutar o comentário de Tati, então ele vier a procurá-la mais cedo do que ela esperava, melhor ainda para mim, pensou ela, torcendo as mãos, vai agora mesmo lá embaixo e mande subir duas meninas aqui para o quarto, depois leve o coronel para o meu escritório e sirva-lhe uma bebida bem forte, está bem, madame, Tati disseu depressa e em poucos minutos já havia cumprido todas as ordens da patroa, esta quando entrou no escritório, encontrou o coronel andando de um lado para outro com a bebida na mão, nem se dera o trabalho de servir-se num copo, ora, mas a que se deve esta visita assim com tamanha urgência, não se faça de boba, que disto você não tem nada, sabe muito bem o motivo que me trouxe até aqui, eu imagino o motivo, mas pelo que me lembro em nosso último encontro, você me garantiu que estava com tudo sob controle, é, mas algo saiu errado, e agora é você quem vai ter que dar um jeito de me ajudar, vamos, fale logo como conseguir destruir o tal fulano e ter sua mulher para mim, margou vendo o desespero do coronel, sentiu que eu seria fácil conseguir o que queria, então mostrou-se interessada pelo assunto, primeiro, preciso que você me conte tudo o que sabe sobre estas pessoas, mas por que, tenho que eu saber de quem se trata, para poder ajudá-lo, e quanto mais informações eu tiver, melhor, pois minha magia sempre tem interesse certo, magia, eu vim aqui a falar de coisa séria, e você fica brincando comigo, eu estou falando sério, saiba que é assim que eu consigo controlar meus negócios, sempre o que preciso, faço minhas magias para fazer com que um ou outro freguês se apaixone por uma de minhas meninas, se não fosse assim, talvez já tivesse fechado, mentira de margou, sempre que recorrer a este tipo de coisa, fora por assuntos particulares, ou para ajudar alguma de suas meninas a se vingar de algum amor impossível, você usa isto aqui na casa, uso sim, caso contrário já teria morrido de fome, Bianor ficou pensativo, a casa de margou vivia cheia, ele bem sabia disto, pois passava boa parte de suas noites ali, e por várias vezes via homens se declarando apaixonados por alguma de suas garotas, porém, sempre imaginara ser feito da bebida e dos momentos de prazer que passavam ali ao lado delas, mas agora com esta revelação, margou vendo que suas palavras surtiram efeito continuou, bem, já sabe de meu segredo, agora se quer minha ajuda terá que me contar tudo, está bem, não tenho nada a perder mesmo, porém, antes de começar, quero lhe avisar que este é um serviço caro, quer dizer que ainda terei que pagar por esta tolice, se quiser realizar seus desejos terá que pagar por eles, Bianor pensou por alguns minutos, depois disse em tom firme, tudo bem, mas se eu não tiver o resultado que desejo, venho atrás de você e aí nós vamos ver quem é que vai pagar mais caro, margou engoliu seco, algumas vezes tivera seus objetivos alcançados com isto, mas também já tivera casos em que quase nada havia mudado e outros em que não se viu efeito algum, porém, pensou ela, até que possamos ver os resultados, já estarei longe daqui com minha parte do dinheiro e com minhas meninas, preciso mesmo entregar a casa para o proprietário antes que seja despejada, pois o contrato já venceria a pedir a desocupação do imóvel, o coronel começou então a contar sua história, desde quando ainda era jovem e desejava ter Antônio como empregado e das recusas que sempre recebera por parte deste, até aquele momento infeliz em que Tião lhe trouxeram a notícia de que seus planos haviam naufragado, ao final Margot concluiu, pelo que me contou não será muito fácil conseguir o que quer, já avisou para poder cobrar ainda mais caro, mas por que? O rapaz tem uma resistência muito forte a você, respondeu ela tentando mostrar conhecimento sobre o assunto, não sei porquê mas ele o repelia a sua energia também, teremos que vencer esta resistência e deixá-lo vulnerável, e Joana, o que fará para que ela seja minha? Os dois parecem muito unidos, temos que afastá-los e começaremos por aí, vou conversar com meu colaborador e saber o que devemos fazer, mas terá que deixar algum dinheiro para que eu possa recebê-lo, pelo visto já começou bem este negócio, e eu nem sei pelo que estou pagando, olha, se você quiser minha ajuda terá que ser do meu jeito, se não, paramos por aqui e fico dito pelo não dito, tudo bem então, disse ele tirando algumas notas do bolso, e pelo que estou deixando você pode receber quantos ajudantes quiser, não brinque com o que não conhece, pode se arrepender, não estou brincando, estou pagando e quem paga pode tudo, vou voltar amanhã à noite para saber o que vai fazer, não, volte depois de amanhã a qualquer hora, menos amanhã à noite, pois estarei com ele e não vou atendê-lo, tudo bem, estarei aqui depois de amanhã, e saiu batendo a porta, apesar de no início Bianor não ter acreditado em marcar, ele havia sido bem claro sobre o que aconteceria caso ela falhasse e, mesmo assim, ela aceitar o desafio, isto sim é que o havia deixado impressionado, pois ela o conhecia muito bem para colocar o pescoço a prêmio, se não tivesse certeza do que estava dizendo, bem, pensou ele, se ela conseguir o que eu quero, está ótimo, pagarei muito mais até do que ela me pedir, e nem vou lhe perguntar como foi que ela conseguiu fazer isto, concluiu ele entrando no carro onde Tião dormia enquanto esperava, audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandj audiobook, Margot continuou ali no escritório ainda pelo resto da noite, só foi para o seu quarto quando acabou de fazer a lista de tudo o que iria precisar, e de anotar onde poderia encontrar tudo aquilo para o dia seguinte, embora não gostasse de ir à vila, dessa vez teria que ir pessoalmente para providenciar tudo o que seria necessário para começar a executar seu trabalho para o coronel, e como ela havia imaginado, este já começara sendo bem generoso apesar das reclamações, Joana ao se deitar naquela noite respirou aliviada, o dia acabara e não havia acontecido nada, com certeza Anvi era realmente só para observar como estavam as coisas, agora sim, pensou ela, como vamos saber o que o coronel está planejando fazer, tomara que Vilma consiga a descobrir e nos avise, de repente Joana sentiu um calor pelo corpo e um forte desejo de rezar, há muitos dias não fazia sequer suas orações antes de dormir, com certeza isso lhe faria muito bem e poderia ajudá-la para o que estava por vir, a este pensamento, começou a rezar com fervor e logo adormeceu sentindo o coração mais tranquilo, o que ela não percebeu porém é que além do bálsamo conseguido pela oração, esta também possibilitou que mais alguém pudesse estar ali para doar-lhe sua energia restauradora de amor e carinho, na noite seguinte, já passavam das vinte e uma hora, quando Margot, acompanhada por Chico, entrou no quarto que havia ali nos fundos da casa, e o qual ela usava para fazer suas magias, Chico era o rapaz que morava e fazia a segurança da casa para ela, além de lhe ajudar nestes trabalhos, depois de preparar um tipo de altar sobre uma mesa repleta de iguanas, espalhou pelo quarto muitas velas e vários ornamentos, de repente Chico começou a sacudir todo o seu corpo e entrou numa espécie de transe, em pouco tempo estava completamente inconsciente, Margot então começou a chamar o rapaz por outro nome, Dino, você está aí? aguardou mais algum tempo e perguntou novamente, Dino, será que você pode vir me ajudar? O rapaz após respirar profundamente começou a falar de uma maneira bem diferente da habitual, já cheguei, pode dizer porque me chamou, preciso fazer um favor a um amigo e queria que você me ajudasse, pode falar o que quer, então Margot contou a história do coronel, não esqueceu porém de dramatizar o lado interessado no assunto, ao final, aguardou em silêncio uma palavra daquele que a escutara, porque acha que vou fazer isto? você sempre me ajudou a resolver meus problemas, e também os das minhas meninas, pensei que pudesse ajudar a este amigo, os seus assuntos eu ajudo porque tenho meus motivos, e no dia em que nos encontrarmos de novo você vai saber, mas não vou me meter na confusão dos outros, e olha que ali a coisa é bem grande e já tem gente demais enroscada, eu vou é ficar fora disto e você deve fazer o mesmo, mas você não pode fazer nada, nenhuma ajudinha, eu sei muito bem o que você quer, pois é você quem está em apuros, é verdade, e se você ajudar meu amigo também estará me ajudando, pois ele vai me pagar muito bem por isso e assim sairei desta situação em que estou, depois de alguns minutos de silêncio, ouviu-se novamente a voz de Dino, olha aqui, eu vou meter só a pontinha da minha colher em siangu, depois eu saio de perto e você aproveite para se arrumar enquanto isto e, depois, faço o mesmo, ficando longe dessa história, porque senão vai sobrar para mim e para você também, posso saber o que você vai fazer, assim eu já posso pedir mais dinheiro para o coronel, a única coisa que vou fazer é dar mais corda para aquele marido dela se enforcar sozinho, assim a coisa fica mais leve para o meu lado, como assim, não estou entendendo, quando aparecer o momento certo, eu vou aproveitar o que ele já vem fazendo consigo mesmo há muito tempo, e vou usar os próprios sentimentos de medo e insegurança que ele tem pelo tal coronel, já que ele gosta de ficar com minhoca na cabeça, vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira, que é a cachola dele e, depois, como eu já te disse, não quero mais saber dessa gente, está bem, mas como vou saber quando parar, ora não se faça de boba, é só não ter os olhos maior que a boca, quando conseguir comer o jantar, saia sem esperar a sobremesa, senão você pode ter uma tremenda indigestão, Margot entenderá o recado e sabia que podia confiar na orientação do amigo, assim que tivesse conseguido o suficiente para ir embora daquele lugar, sairia o mais rápido possível de lá, logo em seguida, Chico voltava ao normal, porém sem se lembrar de nada do que havia acontecido, Margot então lhe deu um chá para beber, pois apesar do calor que fazia ali, este não parava de tremer, em alguns minutos Chico já estava bem e, após arrumar em lugar, cada um foi para o seu quarto, Margot porém não conseguia dormir, as palavras de Dino não lhe saíam da mente, o que será que ele quis dizer com nos encontrarmos de novo, ela não compreendia o quilo, falar a primeira vez com ele há quase seis anos depois de ter empregado Chico ali na casa, Um dia, o moço começou a passar mal e ela estava socorrendo, quando de repente, ele começou a falar de uma maneira estranha, segurou-a pelo braço e num tom muito sério disse, até que enfim posso estar com você de novo, olha que não foi fácil te achar, mas agora fique tranquila, vou cuidar de você, depois disto, Chico acordou do desmaios sem saber o que havia acontecido, isto se repetiu por mais duas vezes, até que ele disse seu nome e que eu estaria sempre por perto, que se ela quisesse falar com ele só precisava fazer aquele ritual e chamar por ele, ela não sabia explicar o motivo de tudo aquilo, porém ao invés de sentir medo, por não saber do que se tratava, ela sentia-se muito segura com ele desde então começou a procurá-lo quando estava ou pensava que estava em dificuldades, no dia seguinte, bem cedo, o coronel deixava a fazenda para ir ver Margot, passar a noite em claro, não conseguirá dormir nem por dez minutos, precisava falar com ela o quanto antes, e apesar do horário, já encontrou-a acordada, ela também não conseguirá conciliar o sono depois da conversa com o Dino, e então, o que você fez? calma, primeiro quero fazer o acerto de contas com você, isto é uma exploração, eu já lhe dei um adiantamento, sim, e eu já usei tudo para poder conseguir ajuda de que você precisa, agora antes de responder suas perguntas, quero o pagamento da minha parte, se não nada feito, o coronel ficou cismado com aquilo, mas estava decidido a ir até o fim agora, diga seu preço, vamos, Margot tirou um papel do decote do vestido e lhe entregou, o que, mas tudo isto, é pegar ou largar, mas se largar, sei que vai se arrepender, isto deixou o coronel mais excitado ainda, retirou do bolso todo o dinheiro que trazia consigo, que com certeza era muito mais do que ela havia pedido, e atirou sobre a mesa em sua direção, imediatamente Margot guardou as notas, antes que este pudesse se arrepender do que havia feito e começou a narrar o acontecido, sem mencionar porém que aquilo seria o começo e o fim da ajuda que receberia, o coronel estava embriagado pelas palavras de Margot, ela havia conseguido lhe impressionar com a confiança que depositava em Dino, agora ele estava confiante de que, desta vez, nada iria atrapalhar seus planos novamente, já que a ajuda vinha do além, ninguém teria como interferir, e ainda por cima, ficaria eufórico por saber que Antônio sempre sentirá medo dele, isto só fez aumentar diante de seus olhos a possibilidade de conseguir ter Joana para si, Margot para ganhar algum tempo, concluiu dizendo que ele deveria viajar para São Paulo e estar alerta aos acontecimentos, pois a qualquer momento tudo poderia mudar, o que queria mesmo era poder cuidar de sua própria mudança, este concordou sem questionar e saiu de lá decidido a seguir viagem naquele mesmo dia, durante o caminho já havia planejado tudo e, chegando à fazenda, reuniu-se com Tião e Vilma para dar as ordens, Tião ficaria responsável por tudo enquanto estivesse fora e Vilma continuaria cuidando da casa, disse que estava viajando para o sul do país, alegando como motivo, a necessidade de comprar os pôneis para os filhos, pensando assim conseguir justificar tantos dias fora, já que não sabia quando iria voltar, nenhum dos dois fez qualquer comentário, pois já estavam acostumados com estas tarefas, porém ambos desconfiaram de que o coronel não estava dizendo a verdade, e mesmo quando acompanhou o patrão até o carro, Tião não fez pergunta alguma, Vilma, porém, já sabia que no dia seguinte teria que ir à Vila telefonar para Marcelo e lhe contar sobre suas suspeitas, no começo da tarde, Bianor estava a caminho de São Paulo, sua felicidade era tanta que parecia já estar indo ao encontro de Joana, alguma coisa lhe dizer que agora ele conseguiria, era tudo uma questão de dias, esperaria pela chegada deste dia ali bem perto dela, já planejara tudo, ficaria num hotel mais próximo possível da casa de Joana, trocaria de carro para poder vigiá-la e, assim que percebesse algum sinal a seu favor, tentaria uma aproximação amigável, capítulo 11, uma semana se passara e o coronel não notara mudança alguma no que era obrigado a ver todos os dias desde que chegar ali, Antônio e Joana pareciam levar a vida tranquila de sempre, ele já não tinha mais toda aquela certeza de quando viera para São Paulo, por isso havia resolvido o que esperaria só mais aquela semana, depois Margot teria que se explicar caso nada acontecesse, quase no final do prazo dado por ele mesmo, foi que algo aconteceu, Bianor vigiava a mercearia, quando percebeu algo estranho, viu quando um dos filhos de Joana chegou correndo, parecia assustado, ficou atento para tentar descobrir o que estava acontecendo, Daniel entrou correndo chamando pelo pai, 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 onde você está? estou aqui no depósito, respondeu Antônio, pai, você precisa ir para casa comigo rápido, é a mamãe, o que houve com sua mãe? perguntou Antônio pulando sobre as escadas, não sei pai, ela não está nada bem, deixei-a deitada no sofá quase desmaiada, Antônio empalideceu, quando saíra pela manhã, Joana havia comentado que estava um pouco indisposta, mas em todos estes anos de casados nunca vira mulher doente, Sérgio meu filho, disse Antônio chamando o menino que o ajudava deste cedo, será que você e Daniel conseguem cuidar da mercearia sozinhos? preciso levar a mamãe para o hospital, pode deixar papai, respondeu ele satisfeito com a confiança do pai, nós cuidaremos de tudo, Daniel também acenou com a cabeça num gesto positivo, Antônio então saiu correndo de lá, sabia que poderia ficar tranquilo quanto à mercearia, pois os meninos estavam acostumados a ajudá-lo, o coronel viu quando Antônio passou correndo pela rua e deduziu que algo de muito grave estava acontecendo, seu coração parecia ter recebido uma carga elétrica, tal era sua agitação, precisava descobrir o que havia acontecido, mas como? pensou ele, resolveu então aguardar mais algum tempo ali, e caso Antônio não aparecesse, tentaria descobrir com os meninos o que estava acontecendo, Antônio ao chegar em casa encontrou Joana realmente como o filho lhe dissera, estava pálida, gelada, mal conseguia dizer o que sentia, Antônio saiu e parou um táxi, colocou a mulher dentro e seguiu para o hospital ali perto, foram atendidos por um médico que depois de um exame superficial explicou, preciso internar sua esposa para alguns exames, aparentemente ela está bem, mas precisamos descobrir o motivo deste mal estar, está bem, doutor, respondeu Antônio assustado, o senhor pode fazer o que for preciso, e o que devo fazer? bem, o melhor é ir para casa e trazer algumas roupas para ela, é, vou fazer isto, além do que deixei as crianças por lá e preciso cuidar deles e dar notícias sobre a mãe, pois devem estar preocupados, isto, vá tranquilo, não se preocupe, cuidaremos dela, Antônio saiu de lá meio sem rumo, ficar impressionado com o estado de Joana, ele nunca virar a esposa daquele jeito, precisava chamar Clara para ajudá-la, pensou ele, enquanto ia para casa, quinze minutos haviam se passado e Bianor resolveu entrar na mercearia, comprou algumas coisas e na hora de pagar, tentou descobrir com os garotos o que estava acontecendo, e Antônio, não veio trabalhar hoje, perguntou ele tentando conter a curiosidade, os meninos se olharam, pois não conheciam aquele homem, nem mesmo Sérgio se lembrou do dia em que o coronel estiver ali, o senhor conhece meu pai? conheço sim, não precisam se assustar, é que há muito tempo não vejo seu pai, meu pai vai muito bem, e Joana, como está? e seus irmãos? vendo que o homem realmente parecia conhecer toda a família, Sérgio respondeu educadamente, minha mãe não está muito bem, meu pai foi socorrê-la, mas meus irmãos estão bem, o coronel soou frio, o que estaria acontecendo com Joana? espero que não seja nada de grave com sua mãe, olha moço, não sei lhe dizer, mas quando saí de casa ela não estava nada bem, disse Daniel ainda assustado ao se lembrar da mãe, estima as melhoras de Joana, e assim que puder virei para saber notícias traço, disse ele saindo da mercearia, mais agitado do que quando entrar ali, o que será que estaria acontecendo com Joana? disse ele a si mesmo, não era por isto que estava esperando, agora sim não sabia o que fazer, nem onde ir para descobrir o que se passava, porém sabia que não deveria se expor muito, pois Antônio poderia vê-lo por ali, e isto estragaria seus planos, resolveu voltar para o hotel, e tentar se acalmar um pouco, mais tarde voltaria novamente, para tentar saber notícias de Joana, nem 10 minutos haviam se passado, desde que o coronel deixara o lugar, e Antônio chegou trazendo notícias da esposa, e após tranquilizar os filhos, pediu para que estes fechassem a mercearia, e o esperassem em casa, enquanto lhe iria telefonar para Marcelo, Marcelo, é você? perguntou Antônio sem conseguir reconhecer a voz do amigo, tamanho seu nervosismo, sim, sou eu, Antônio, o que houve, a que devo a honra de seu telefonema? brincou rapaz com o amigo, Marcelo preciso de um grande favor, peça a Clara, que se possível venha até o hospital perto de casa, pois deixei Joana internada lá, e estou sem saber o que fazer, calma homem, o que foi que aconteceu com Joana? não sei, tudo o que sei é que ela parecia uma morta viva, quando a deixei lá, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu irei buscá-la, pois íamos almoçar juntos, logo depois passo em sua casa para apanhá-lo, e, no caminho até o hospital você nos explica o que aconteceu, está bem? tudo bem, eu espero por vocês lá em casa, e me desculpe atrapalhar o seu almoço, vamos, deixe disto, Antônio desligou e em seguida foi para casa, onde preparou o almoço dos filhos, e os orientou a irem para o colégio como faziam todos os dias e, que depois da aula, deveriam voltar para casa e esperá-lo ali, caso ainda não tivesse voltado, antes mesmo que os meninos terminassem o almoço, Marcelo chegou com Clara, meninos não se esqueçam do que conversamos, disse Antônio para os filhos antes de sair, pode deixar pai, vamos fazer tudo como mandou, afirmou Daniel como filho mais velho, no caminho até o hospital, Antônio contou aos amigos o que havia acontecido, bem, se o médico num primeiro exame não encontrou nada de errado com Joana, teremos que aguardar para saber os resultados dos exames de laboratório, que provavelmente ele já deve ter feito, explicou Clara, assim que entraram no hospital, Antônio avistou o médico que atenderá Joana pela manhã, doutor como está minha esposa, calma, não precisa se preocupar, ela está bem, doutor, esta é uma amiga nossa, seu nome é Clara e ela também é médica, por favor pode dizer a ela o que Joana tem, o médico sorriu com o jeito de Antônio, cumprimentou a colega de profissão e se colocou à disposição para lhe dar todas as informações sobre sua paciente, vamos até o quarto de dona Joana, assim explicarei para todos o estado interessante que esta se encontra, a estas palavras Clara admirou-se, será que entenderá bem o que o colega dissera, porém, vendo o sorriso maroto que este trazia no rosto, compreendeu logo que Antônio teria uma grande surpresa, este porém ficar ainda mais apavorado com as palavras do médico, Joana, já estava melhor, havia sido medicada e nem parecia mesmo a mulher que chegar ao hospital pela manhã, bem, começou o médico, o caso de dona Joana é muito simples, porém teremos que fazer um acompanhamento com um especialista pelo menos nos próximos nove meses, então é sério doutor, Antônio estava tão aflito que não perceberá a brincadeira, não diria isto, afinal é o tempo necessário até que a criança possa nascer, Antônio sentou-se na cama de Joana, o chão havia sumido de seus pés e as pernas não conseguiam sustentá-lo, Clara e Marcelo riam gostosamente da situação do amigo e Joana não conteve a emoção, jamais esperava ser possível ouvir aquela notícia novamente, assim as lágrimas de felicidade cobriram-lhe o rosto, o senhor quer dizer que Joana está grávida? insistiu Antônio sem conseguir raciocinar direito, sem a menor sombra de dúvida, pela manhã eu já suspeitava, porém achei melhor confirmar através de exames de laboratório para poder dar a notícia com certeza, Antônio abraçou a esposa com muito amor e num gesto de carinho tomou suas mãos e beijou demoradamente, e mesmo com todos ali, não teve vergonha de expor o sentimento que lhe invadir a alma, obrigado meu amor por mais este presente, não deve agradecer a mim e sim a Deus, que mais uma vez, nos dá a oportunidade de recebermos uma criança em nossas vidas, respondeu Joana sem conseguir conter as lágrimas de alegria, os três ali presentes conseguiram sentir toda a emoção daquele momento e silenciosamente, saíram do quarto deixando que os dois pudessem aproveitar sozinhos mais alguns minutos daquela alegria, ao deixarem o hospital, todos estavam com espírito de comemoração, e foi Marcelo quem sugeriu, acho que precisamos sair para jantar e comemorarmos esta boa notícia, isto é, se Joana estiver se sentindo bem, estou ótima, e o médico já me receitou um remédio para aquele mal estar, Clara não se conteve e comentou, bom, já que é assim, então vou tomar a liberdade de fazer uma outra comemoração neste jantar, se me permitirem, mas é lógico, disse Antônio eufórico, e podemos saber qual é o outro motivo que estaremos festejando, foi Marcelo quem respondeu, bem, hoje no nosso almoço eu e Clara iríamos comemorar o negócio que fechei pela manhã, já compramos nossa casa e pretendíamos escolher a data de nosso casamento, isto é maravilhoso, disse Joana abraçando a amiga, meus parabéns, completou Antônio, e peço que me desculpem por ter atrapalhado o almoço de vocês, Marcelo o deveria ter me avisado que era um encontro especial, de forma alguma, pois agora a festa será melhor, temos dois motivos para ficarmos alegres, e é muito bom poder compartilhar de ambos junto aos amigos, Joana estava muito emocionada, a felicidade invadir a seu coração, e num gesto de muito carinho, segurou as mãos de Marcelo e Clara, ao dizer, então de minha parte teremos três motivos para comemorar, três? Disseram juntos, sim, e olhando para Antônio, como a lhe pedir seu consentimento continuou, gostaria de convidá-los para serem os padrinhos do nosso bebê, será que devo? Faço minhas suas palavras, respondeu Antônio imediatamente, Clara e Marcelo entreolharam-se, antes de Clara responder, aceitamos o seu convite de todo o coração, será uma alegria termos esta criança como afilhada, Marcelo completou com seu jeito brincalhão, o afilhado, todos riram do seu modo de falar, e ele percebendo a ocasião para retribuir o carinho daqueles amigos, disse meio sem jeito, bem, então eu quero aproveitar para dizer, que gostaria muito de poder acrescentar mais um motivo a esta comemoração, o que? Mais um? Brincou Antônio, passaremos a noite toda só para fazermos os brindes, pois são tantos os motivos, e qual é o quarto motivo? Quis saber Joana, é que nós, pois sei que posso falar em nome de Clara também, gostaríamos muito de tê-los como nossos padrinhos de casamento, o silêncio foi total, Joana não conseguia pronunciar palavra alguma, e Antônio abraçando o amigo, deixou que mais uma vez, naquele dia as lágrimas de alegria transbordassem de seu ser, até os noivos desta vez não conseguiram conter a emoção nem as lágrimas, e só pelo olhar trocado entre os quatro, pode-se perceber que o silêncio ali falara mais alto, ao chegarem na casa de Antônio, encontraram os quatro meninos esperando aflitos por notícias, já haviam chegado do colégio há algum tempo e, não encontrando ninguém, ficaram ainda mais preocupados com a mãe, quando os viram chegar trazendo a mãe de volta, seus rostinhos iluminaram-se de alegria, e ao ficarem sabendo sobre a chegada de mais um irmão, foi difícil para Antônio e Joana conseguirem controlar os quatro, tamanha foi a algazarra que fizeram, pouco depois, Marcelo e Clara saíram de lá levando os meninos com eles, haviam conseguido convencer os pais a deixá-los ficar na casa de Marcelo em companhia de Edna, esta adorava ficar com eles, pois não davam trabalho algum, eram meninos educados e obedientes, e assim todos estariam tranquilos para poderem festejar a noite toda se preciso fosse, para comemorar toda a felicidade daquele dia, já havia anoitecido quando o coronel retornou ao seu quarto no hotel, o que estaria acontecendo? pensou ele, estivera novamente na mercearia para tentar saber alguma notícia de Joana, porém encontrou o estabelecimento fechado, e pelo adiantado das horas, sabia que naquele dia não conseguiria mais nenhuma informação, só lhe restava agora esperar pelo dia seguinte, isto se sobrevivesse a sua ansiedade, assim, na manhã seguinte, Bianor resolve sair bem cedo, encosta seu carro na esquina próximo ao mercearia, e qual não é sua surpresa, quando vê que esta permanece fechada, tivera uma noite horrível, e agora que acreditava conseguir um pouco de sossego tendo notícias de Joana, tinha aquela desagradável surpresa, ficou irritado sem saber o que fazer, achou melhor dar uma volta e passar por lá mais tarde, foi então a casa da irmã para ver os filhos, não estiver ainda com eles, pois como dissera aos empregados que iria viajar para o sul, receava que a irmã o tivesse procurado na fazenda sendo informada de sua viagem, mas agora poderia dizer-lhe que já havia voltado, quando chegou, Jane não estava, havia saído para fazer compras e os filhos brincavam na piscina com a babá, os meninos ao verem o pai correram para abraçá-los sem ao menos se enxugarem, e quase que ele não consegue sair seco de lá, isto porém fez com que o coronel se distraísse um pouco e esquecesse Joana, almoçou com os filhos e depois saíram juntos, ele os levaria até o colégio e tentaria novamente obter notícias de Joana, sentiu um alívio no peito quando afistou a porta da mercearia aberta, restava agora esperar para saber quem estava lá dentro, estava tão concentrado em sua observação que nem notara quando Antônio se aproximou do carro, de repente teve sua atenção desviada pelo som de sua voz ao responder a pergunta de uma vizinha, sim, dona Filomena, Joana não podia estar melhor, afinal gravidez não é doença, oh, senhor Antônio, meus parabéns, quem sabe agora não será uma bambina, é, lá em casa não também estamos todos torcendo por isto, mas se vier outro bambino, alegria será a mesma, claro filho, para nós pais não há diferença, menino ou menina, amamos do mesmo jeito, bom, senhor Antônio, preciso ir andando, dê os meus cumprimentos a dona Joana, muito obrigado dona Filomena, e tenha um bom dia, Antônio aproveitou para atravessar a rua, já que não havia movimento e nem notou aquele homem dentro do carro ao seu lado, o coronel parecia estar em estado de choque, não podia acreditar no que acabara de ouvir, como Joana pode estar grávida, disse a si mesmo com a voz alterada, Margot havia me garantido que eu receberia ajuda para tê-la, e agora esta criança só pode atrapalhar os meus planos, não, isto não pode estar acontecendo comigo, deve haver um mal entendido, sua cabeça doía-lhe tanto que parecia estar para explodir a qualquer momento, saiu de lá, e seguiu para o hotel automaticamente, quando se deitou na cama já não conseguia se lembrar nem o caminho que fizer até ali, seu abatimento era tanto que acabou por adormecer, quando o coronel acordou, já era de madrugada, olhou para o relógio e viu quando este marcava quase 3 horas da manhã, mesmo assim levantou-se e começou a arrumar suas coisas, estava decidido a ir embora imediatamente, deixaria o hotel e comeria alguma coisa pela estrada, assim chegaria bem cedo a casa de Margot, afinal ela tinha muitas coisas para lhe explicar e sua prestação de contas poderia ser demorada, e assim fez, porém qual não foi seu desespero ao encontrar a casa vazia e fechada, não havia sequer um recado na porta deixando o endereço novo para os clientes, Bianor perdeu a razão e começou a quebrar a casa toda, como fui tão burro assim? pensava ele inconformado, como pude deixar que aquela mulher me fizesse de trouxa, ah, mas isso não vai ficar assim, ela havia lhe dado tanta esperança, encher a sua cabeça de sonhos e agora fugia levando seu dinheiro, e o pior é que ela devia estar rindo dele agora, este pensamento o enfureceu ainda mais, você não perde por esperar, Margot, gritou ele, vou atrás de você até no inferno, se for preciso, mas acabo com você, custe o que custar, até conseguir extravasar toda a sua ira, o que havia na casa já estava destruído, Bianor mais parecia um animal, uma fera do que um homem, e de agora em diante seria realmente muito difícil de se distinguir um do outro, pois ele mergulhara de cabeça numa faixa de energia muito densa, e sem perceber abriu a porta para alguém que há muito esperava por esta oportunidade, ao entrar no carro pensou que iria desmaiar, estava todo machucado com cortes pelos braços, não conseguia se lembrar ao certo, mas deveria ter sido por causa dos vidros que quebrara, a cabeça parecia pesar uma tonelada, e com isto até seu estômago parecia estar de cabeça para baixo, porém o que mais lhe doía era o peito, sentia pontadas fortíssimas, uma dor que parecia rasgar-lhe a carne e a alma, como doía seu coração, e tudo por causa de Joana, pensou ele, e num gesto ainda mais insano, tirou do porta-luvas uma arma e totalmente fora de si afirmou, pois bem, se não for minha, não será de mais ninguém, assim que acabar com Margot, vou para São Paulo e lá terei Joana para mim, já que não a tive em vida terei na minha morte, mas morreremos juntos, e saiu com o carro em alta velocidade, rindo como um louco em seu próprio delírio, chegou a fazenda ainda muito perturbado, mas conseguiu dissimular o que se passava com ele, e assim que se refez um pouco, chamou Tião em seu escritório e lá ordenou, aqui tem dinheiro suficiente, para que fique mais de um mês em viagem, traço e entregou um envelope com dinheiro ao empregado, quero que vá atrás de Margot, e acabe com ela e com quem entrar na frente, para tentar impedir, Tião apesar de não saber os detalhes, que sobre os negócios do patrão com Margot, ficara desconfiado, quando soube que esta havia se mudado repentinamente, com suas meninas, porém como não havia recebido nenhuma ordem do coronel, achou melhor deixar aquilo de lado, agora ele sabia que havia tomado a decisão errada, pois algo de muito sério, ela deveria ter feito para deixar o coronel com tanto ódio, é, coronel, mas vai ser difícil encontrá-la agora, disse ele irritado consigo mesmo, pois já faz algum tempo que ela se mudou, e não deve ter deixado rastro, você consegue, pague a quem for preciso para te ajudar, mas eu quero aquela infeliz embaixo da terra, entendeu? Sim senhor, Tião saiu sem dizer mais nada, conhecia muito bem o coronel, e sabia que o melhor que tinha a fazer agora, era juntar seus companheiros, e realizar o desejo do patrão o quanto antes, pois só assim ele iria se acalmar, vendo Tião deixar a fazenda pouco depois, Benor, sozinho na varanda, já sorria maldosamente, agora sim, começo a sentir o gostinho bom da vingança, porém ele nem podia imaginar que esta satisfação era compartilhada por mais alguém, que se fizera de sua sombra já há algum tempo, e que se comprazia ainda mais do que ele próprio, Joana perder a hora naquele dia, também só podia, fora se deitar quando o sol já começava a surgir, eles já haviam chegado muito tarde, Antônio ainda ficou conversando e fazendo planos para o bebê, estava tão excitado que Joana acreditava que ele nem conseguiria dormir, e não deve ter dormido mesmo, pois nem o viu sair e já passava da hora do almoço e ele não havia voltado ainda, Ela era uma mulher feliz, pensou ainda deitada, possuía uma família maravilhosa e tinha agora a chance de receber mais uma criança aos seus cuidados, Joana sempre gostou de crianças e a maternidade para ela era uma realização, sentia-se plena como mãe, se tinha alguma dúvida em relação ao seu papel de esposa, dona de casa, amigo ou companheira, não tinha quanto a sua atuação como mãe, apesar de ter começado a atuar muito nova neste papel, acreditava ter se saído muito bem, pois seus filhos eram ótimas crianças e sempre tivera com eles um bom relacionamento e muita conversa, aliás, talvez até pelo fato de ser muito jovem ainda quando fui mãe pela primeira vez, isto possa ter contribuído para o sucesso com os filhos, pois ainda se lembrava muito bem das atitudes que seus pais tinham em relação a ela, e que ela não gostava ou não concordava, com certeza não faria o mesmo com os filhos e, naquele momento de reflexão, concluíra que havia conseguido seu objetivo de manter um comportamento diferente com seus filhos, passou assim mais algum tempo, depois levantou-se para cuidar da casa, pois no dia anterior estivera fora o tempo todo e queria aproveitar que os meninos não estavam para organizar tudo, poucos dias haviam se passado desde a notícia da gravidez de Joana, quando Daniel comentou com o pai sobre aquele homem que estivera na mercearia à sua procura, mas quem era este homem Daniel? não sei pai, só disse que o conhecia e que há muito tempo não lhe via, perguntou também por mamãe, Pedro e Renato, parecia conhecer bem a nossa família, só achei engraçado o chapéu que ele usava, era igual ao que os fazendeiros usavam lá onde morávamos, nunca tinha visto ninguém por aqui usando aquilo, coronel Bianor, balbuciou Antônio pálido, o que foi pai? quem era o homem? porque o senhor está desse jeito? Antônio perdeu as forças, sentou-se no degrau da escada e ficou mudo, o filho assustado correu para pegar um copo d'água para o pai, e este só depois de beber foi que conseguiu responder ao filho, não foi nada Daniel, papai está bem, só preciso ficar um pouco sozinho para descansar, fique lá na frente e tome conta de tudo, está bem? está bem papai, o menino obedeceu e Antônio ficou ali mesmo mergulhado em seus pensamentos, o que aquele homem queria ali novamente, e como sabia que eu não estava na mercearia, pois é claro que ele sabia disto, já que depois do que fez a Joana, ele não seria louco de aparecer por aqui quando eu estivesse, sua cabeça transbordava de perguntas e seu coração ficou oprimido pela dúvida, sem perceber porém que muito do que se passava eram influências de alguém que se colocará a seu lado, aguardando por esta oportunidade, de repente um pensamento veio-lhe à mente e um mal-estar tomou conta de todo o seu corpo, perturbando-o ainda mais, e se Joana estivesse mentindo sobre aquele dia na mercearia? não, não podia ser, ela nunca mentiria para ele, respondeu para si mesmo tentando reagir, porém sua insegurança permitia que as dúvidas continuassem a surgir, bem, pelo menos não que eu houvesse descoberto depois, Antônio se deixou afundar num mar de desconfianças e indagações, ficou ali durante horas ruminando estes pensamentos, só saiu de lá quando o filho veio lhe avisar que já era hora de fechar o estabelecimento, foi para casa tenso, abatido, mas não comentou nada com Joana, afinal aquele era um assunto sobre o qual ele mesmo teria que descobrir a verdade, um mês se passara e no domingo Clara e Marcelo apareceram para uma visita, Marcelo imediatamente notou que algo estava errado com Antônio e assim que se viu a sós com ele, foi direto ao assunto, mas o que você tem Antônio está abatido, quieto, não é nada não, só ando pensando em algumas coisas e isto tem me deixado assim, pois então pare de pensar, já que estas coisas em que você anda pensando não estão lhe fazendo bem, o melhor a fazer é esquecê-las, já tentei mas não consigo, bem, vamos deixar isto de lado e me conte como estão os preparativos para o casamento, tudo em ordem, a pintura da casa já acabou e agora estamos escolhendo a mobília, tudo ficará pronto a tempo pois ainda faltam três meses, Clara é quem está correndo muito, já que está fazendo os exames finais da faculdade e tem que cuidar dos preparativos de sua formatura também, mas tudo dará certo, que bom, fico feliz em saber que tudo vem dando certo para vocês, só para nós, não, para você Joana também, ou será que estão com algum problema e você não quer me contar? insistiu Marcelo preocupado com o estado do amigo, Antônio sentiu vontade de falar sobre os pensamentos que o estavam acompanhando, desde aquele dia em que soubera da nova visita de Benor, porém Clara entrou na sala e ele acreditou ter sido melhor assim, afinal tudo poderia ser coisa de sua cabeça e não convinha entediar o amigo com suas suspeitas, concluiu num momento de lucidez que não duraria por muito tempo, quero entregar o convite de minha formatura e faço questão que estejam presentes, sem dúvida que iremos, não é Antônio? disse Joana entrando na sala, lógico que sim, ficamos muito felizes por você ter conseguido atingir seu objetivo, é, mas este é só o primeiro de muitos que ela ainda irá conseguir, disse Marcelo acariciando o rosto da noiva, obrigada pelo carinho de vocês, nossa, já faz quase um ano que estamos aqui em São Paulo, disse Joana, e quanta coisa aconteceu, hein? é mesmo, respondeu Antônio sem muito ânimo, mas e quanto a nossa filhada? quis saber Clara, parece que vai ser uma meninona pelo tamanho que já está essa barriga, é verdade, dos meninos não fiquei assim tão gorda com poucos meses, porém se é uma menina, não sei, mas que esta gravidez é diferente, isto é, Antônio levantava suspeitas em tudo o que ouvia de Joana, aquela colocação que a esposa fizera suave em seus ouvidos como uma confissão, afinal, ele não via tanta diferença assim, talvez a única diferença fosse o pai da criança, pensou, após deixar a casa dos amigos, Marcelo aproveitou o caminho até a casa de Clara para perguntar-lhe sobre o comportamento de Antônio, você notou como Antônio estava estranho? notei sim, e Joana também conversou comigo a este respeito, disse que há quase um mês ele vem mudando dia a dia e ela não sabe o motivo, pois tudo está em ordem em casa e na mercearia, nada aconteceu para que ele esteja desse jeito, o pior é que ele não quer tocar no assunto, ela já tentou conversar com ele, mas só o que ele responde é que não há nada de diferente com ele, diz que ela é quem deve estar cismada por causa da gravidez, é, mas eu também notei que algo vai mal com ele, só não entendo o que possa ser, Marcelo calou-se por alguns instantes, e se lembrou de que vira Antônio daquele mesmo jeito quando da visita do coronel a sua mercearia, mas já há algum tempo não sabia nada sobre este, desde que viu uma lhe telefonar avisando sobre a viagem do coronel para o sul, a qual ela suspeitava ser mais uma mentira do patrão, porém até aquele dia nada havia acontecido, no que você está pensando? quis saber Clara vendo com o pensamento longe, não é nada não, só estava tentando entender esta história de Antônio, como assim, de que história você está falando? Marcelo percebeu que usaram colocação errada para Clara, então tentou mudar de assunto, não é nada não, o que você acha de irmos até nossa casa? sim, vamos, Clara estava tão empolgada com os preparativos de sua casa, que acabou esquecendo o assunto sobre Antônio, Marcelo por sua vez respirou aliviado, seria complicado para ele explicar seu modo de ver o caso de Antônio com o coronel Bianor, além do que, ele gostaria de conversar com ela em outra circunstância, para poder expor com calma seu modo de pensar e de ver as coisas, aplicando tudo que vinha estudando e aprendendo com a nova filosofia de vida que estava abraçando, Antônio imaginando-se sozinho ali na sala entregou-se a seus devaneios, conseguia ver ligação em tudo que imaginava, começava a acreditar que realmente estava certo e, após algumas horas assim, tinha certeza de haver encontrado todas as respostas que procurava, Joana havia mentido sobre o coronel, acontecerá algo entre eles e com a ajuda de Clara, ela o estava enganando durante todo aquele tempo, se não fosse assim, por que não o chamou para acompanhá-la até o hospital naquele dia, e a médica que ela dizia ter consultado, também era amiga de Clara e com certeza havia colaborado, isto é, se realmente houve a tal consulta, depois houve também o dia em que ela saiu dizendo, que iria ao salão e logo depois voltou, disse que havia telefonado e que o salão estava fechado, na certa, usou aquela desculpa para justificar-se caso alguém a visse no telefone, pois era para o coronel que ela telefonava, já devia estar suspeitando de sua gravidez e precisava avisar ao pai, sim é claro, só pode ser isto, dizia ele a si mesmo, foi por isto que ele veio até a mercéria naquele dia e conversou com Daniel, devia estar à sua procura, com certeza devem ter marcado um encontro para aquele dia, e como ela não pôde ir porque estava passando mal, este vier até a mercéria em busca de notícias, como fora idiota acreditando na esposa, pensava ele totalmente desequilibrado, era tudo tão lógico e ele não havia percebido nada, Antônio entregava-se por inteiro àqueles pensamentos e sentimentos de sofrimento que criaram para si mesmo, aceitando como verdade tudo aquilo, até que concluiu o decidido, isto não vai ficar assim, eu vou pensar numa forma de acabar com esta farsa, e fazer os amantes pagarem por tudo o que estão me fazendo, a estas palavras, alguém que estava ali junto a Antônio viu que sua tarefa havia acabado, de não cumprir o que havia prometido para Margo, usando os próprios medos e dúvidas de Antônio contra ele mesmo, agora deixaria que este se afundasse sozinho, pois ele tinha outras coisas para fazer por Margo, capítulo 12, mais de um mês havia se passado, quando Tião enfim chegou de viagem trazendo notícias para o coronel, foi até varanda, onde o encontrou deitado na rede, já que desde o dia em que havia procurado por Margo em sua casa e não a encontrou, o coronel passava o tempo todo assim, estava apático e parecia estar com algum problema de saúde, várias vezes reclamara de dores no peito para Vilma, com isto até os cuidados com a fazenda passou a resolver ali, chamava os empregados e dava as ordens, mas não se dava ao trabalho nem de fiscalizar se tudo estava sendo feito como mandara, vendo Tião, levantou-se apressado, porém uma forte vertigem o fez deitar-se novamente, o empregado correu para segurar o patrão que quase chegou a cair da rede, pode deixar, já estou melhor, vamos sente-se aqui e me conte tudo, olha coronel não foi fácil, mas encontramos uma pista de Margo, parece que ela fechou a casa e levou suas meninas para trabalharem na boate de um amigo lá no Paraná, a pessoa que nos deu esta informação não sabia dizer se ela também estava por lá, mas com certeza neste lugar alguém poderá nos informar alguma coisa, e porque você já não foi atrás dela, meus companheiros seguiram viagem e eu tive que voltar para buscar mais dinheiro, afinal, somos três e tive que pagar muito bem por esta informação, pois ela tomou todas as precauções e já havia pago a este motorista para não dar com a língua nos dentes, mas quando mostrei que podia pagar mais do que ela, na mesma hora ele entregou o serviço, está bem, vamos até o escritório, disse o coronel não muito satisfeito, pois estava ambicioso para ver seu desejo de vingança realizado, porém, depois de alguns minutos disse para Tião, sabe que foi até bom ela ter ido para outro estado, assim vocês não terão muito trabalho para se esconder depois do serviço feito, já que ninguém conhece vocês por lá, isto é verdade, eu também já havia pensado nisto, por isso deixei meus companheiros avisados, que caso encontrassem Margot, não precisavam nem esperar por mim, podiam terminar o serviço e voltarem para a vila, que depois eu acertava o pagamento com eles, aqui está o dobro do que já lhe dei, mas só quero vê-lo aqui, quando terminar o serviço, pode deixar, só vou até em casa ver as crianças e sigo viagem hoje mesmo, está bem, Tião saiu em direção a sua casa, queria estar com a mulher e os filhos por alguns momentos, já que teria que se ausentar por mais tempo da fazenda, no começo da noite Tião partia rumo ao Paraná, sabia que precisava terminar logo com aquele serviço, pois o coronel não lhe pareceu nada bem, ele queria estar ali para poder ajudá-lo, realmente, o coronel a cada dia parecia piorar, ele mesmo estranhava o que vinha acontecendo, já que nunca fora homem de ficar doente, muito menos deitado o dia todo, mas sentia-se fraco e sem ânimo para nada, mas mesmo neste estado, ainda alimentava dentro disso o ódio por não ter conseguido êxito em seus planos contra Antônio, e havia também a notícia sobre o bebê de Joana, que o entristecia e perturbava ainda mais, por isso ele não se esquecia de sua decisão, e só esperaria até que Tião voltasse após acabar o assunto de Margot, para poder resolver esta pendência com Antônio e Joana, com estes também as coisas iam de mal a pior, Antônio assumira de vez o papel de marido traído e só aguentava calado aquela situação, porque imaginava poder arrumar uma maneira de fazê-los pagar de algumas formas pelo que haviam feito, porém estava tão confuso e abalado que não conseguia pensar em como fazer isto, Joana por sua vez resolvera se dedicar aos filhos e a casa, já que tentara de tudo para ajudar o marido e este, no entanto, se recusava a aceitar qualquer coisa que viesse de sua parte, justificava-se de todas as formas e nunca fazia nada que esta lhe pedia, os dias se passaram e chegou a formatura de Clara, por isso o Marcelo achou melhor passar na casa dos amigos naquela manhã, pois devido aos preparativos do casamento, já há alguns dias não se falavam e precisavam combinar um horário para irem à festa naquela noite, no entanto, teria uma triste surpresa ao saber o que se passava por lá, como vão as coisas Joana? Perguntou com alegria que lhe era peculiar, nada bem, como assim, você está com algum problema, é o bebê? Não, nós estamos ótimos, quem não está bem é Antônio, mas o que é que ele tem? Eu não sei, ao dizer isto, Joana não conseguia mais conter as lágrimas, fique calma, no seu estado não é bom ficar assim, disse ele abraçando a amiga, vamos me diga o que está acontecendo, Joana conseguiu se controlar um pouco e então contou ao amigo tudo o que vinha acontecendo com eles, finalizou por dizer, é isto Marcelo, Antônio não é o mesmo homem com quem eu me casei ainda menina, parece que algo muito grave aconteceu e o fez mudar dessa forma, porém ele não me diz o que foi, parece até que eu sou a culpada, por que você não me procurou antes, logo que essa mudança começou, é que você anda tão ocupado com seu trabalho e os preparativos do casamento, que não seria justo ficar levando nossos problemas para você, além do mais, eu pensei que Antônio talvez tivesse lhe procurado para conversarem, não, ele não me procurou, mas eu vou conversar com ele, não agora, porque se não é capaz dele não querer ir à formatura de Clara e isto a deixaria muito triste, porém quero que me prometa que irá se arrumar para esta noite, como se nada estivesse acontecendo e eu virei buscá-los, não se preocupe pois darei um jeito de conversar com o Antônio ainda hoje durante a festa, está bem, vou fazer o que me pede, mas, e se ele não quiser ir mesmo sem algum motivo, pode deixar, vou passar na mercearia e avisá-lo que virei buscá-los, sei que ele não irá dizer não para mim, é, com certeza ele nunca faria isso, Marcelo foi até a mercearia e, como previa, Antônio não fez nem menção de recusar o convite do amigo, mas sentiu que algo muito sério havia feito com que este mudasse, pois ele estava amargo, duro e Marcelo teve a impressão de tê-lo visto em volta por uma nuvem escura, principalmente sua cabeça, Marcelo o deixou à mercearia pensativo, precisava ajudar Antônio, mas não sabia como, o que fazer, dizia a si mesmo, por isso ao entrar no carro fez uma singela oração e, como era de seu costume, conversou com Deus, pai, dá-me o discernimento que preciso nesta hora, caso possa e deva ajudar meu amigo, mostre-me o melhor caminho, ficou ali por mais alguns minutos, quando se sentiu mais tranquilo, ligou o carro e saiu em direção a sua casa, estava confiante, pois sabia que no momento certo receberia a orientação e ajuda necessária, isto ele já havia aprendido com os seus estudos, e se não tivesse paciência e serenidade não conseguiria atingir seus objetivos, já que não conseguiria ouvir a voz de Deus a lhe mostrar o caminho, naquela noite, quando Marcelo chegou para apanhá-los, encontrou Antônio muito alinhado em seu terno e Joana também muito elegante como ele havia sugerido, durante o caminho, conversaram a respeito dos preparativos do casamento e sobre a viagem de lua de mel, Clara havia escolhido uma viagem pela Europa e Antônio apesar de estar diferente, conversava com naturalidade, Joana por sua vez procurou não falar muito, pois sabia que se participasse mais do assunto, o marido logo mudaria seu comportamento, quando chegaram, viram Clara esperando-os na porta do salão, estava ainda mais linda no seu vestido de formatura, os olhos de Marcelo reluziram ao vê-la, ela era realmente uma bela mulher, ainda bem que não demoraram a chegar, estava amiciosa para vê-los, disse ela abraçando os amigos e beijando o noivo, nossa você está linda, disse Joana com carinho a amiga, obrigada, você é quem está um charme com esta barriguinha, brincou Clara, parabéns Clara por sua formatura, e o que Joana disse é verdade, você está muito bonita, tornou Antônio procurando ser gentil com a moça, apesar de suas conclusões a respeito desta, Clara mostrou-lhes a mesa que havia reservado para eles e enquanto estes se dirigiam para lá, Marcela puxou para um canto, onde entregou-lhe uma caixa, quando o abriu, Clara encontrou um lindo anel de safiras e brilhantes, este é meu pedido oficial de casamento doutora Clara, será que pode me conceder esta alegria, ela o abraçou carinhosamente, amava aquele homem com toda a força de seu ser, e ele sabia como trazer à tona este sentimento, quando lhe fazia surpresas como esta para lhe agradar, não só já aceitei, como eu brigo a se casar comigo na data escolhida, não lhe dou nem mais um dia de liberdade, por isso aproveite bem estes poucos dias que lhe restam, ele a beijou com carinho, depois respondeu, há muito tempo acabou minha possibilidade de liberdade, desde aquele nosso primeiro encontro, já estou unido a você pelo meu amor, ela acariciou seus cabelos e retribuiu o beijo recebido, depois foram para a mesa em que Antônio e Joana já estavam acomodados, mostrou aos amigos o presente que receberam e estes puderam compartilhar com ela mais este momento de alegria, ficaram ali por mais algum tempo, quando Clara viu que seus pais chegavam ao salão, pediu licença aos amigos e saiu acompanhada por Marcelo ao encontro dos pais, após cumprimentá-los, Clara mostrou o presente que Marcelo lhe dera, estava radiante e sua alegria só aumentava ainda mais a felicidade de seus pais, é meu rapaz, pelo que vejo vocês realmente precisam se casar, este amor que vejo nos olhos de minha filha só pode lhe fazer muito bem, e não se pode deixar de aproveitar desse sentimento que só nos faz melhorar, é senhor Aristides, tem razão, quando amamos verdadeiramente alguém como eu amo sua filha, este sentimento sempre faz com que procuremos o melhor, mas se assim, por que não nos deixam oferecer uma festa melhor e mais adequada para comemorarmos este casamento, ora mamãe, não confunda as coisas, disse Clara abraçando a mãe, e afinal, este assunto já está encerrado, não vamos estragar uma festa por causa de outra que nem vai existir, dona Helena, eu até que tentei convencê-la como me pediu, mas Clara quando coloca uma coisa na cabeça, não há quem a faça mudar de ideia, e meu filho, eu lhe agradeço pela tentativa, mas sei muito bem como é minha filha, depois de algumas risadas com o assunto, Clara fez questão de apresentá-los ao casal de amigos, os pais de Clara eram muito simpáticos e ficaram felizes por conhecerem Antônio e Joana, a quem a filha e o futuro genro sempre teciam elogios, ficaram ali por algum tempo numa conversa muito agradável, depois despediram-se para se juntarem a outros convidados e familiares que chegavam para a festa, Antônio aproveitou o momento para também sair da mesa e procurar pela toalete, Marcelo vendo-se a sós com as duas aproveitou a oportunidade para conversar com Joana, escute Joana, quando Antônio voltar, vou convidá-lo para irmos até o bar que fica na parte superior do salão, lá tentarei conversar com ele, enquanto isto, por favor explique para Clara o que está acontecendo, pode deixar Marcelo, eu explico, respondeu Joana vendo o olhar de espanto de Clara, neste momento viram que Antônio estava voltando para a mesa e mudaram de assunto, Marcelo resolveu esperar até que o amigo terminasse seu drink, pois assim teria um motivo para levá-lo até o bar, porém foi neste momento que sentiu uma mão segurando-lhe pelo ombro, e qual não foi sua surpresa, quando o olhar para cima se deparou com o sorriso do amigo Cláudio, o que faz você aqui? perguntou Marcelo levantando-se para cumprimentá-lo, sou convidado de um formando, que por acaso, também é meu primo, mas é um prazer vê-lo aqui, disse Marcelo abraçando-o feliz com o encontro, Cláudio fora seu colega de faculdade também quem o iniciara nos estudos que vinha fazendo, e além de ser o fundador do grupo de estudos, era também um excelente médium, possuindo uma evidência fantástica, Marcelo imediatamente compreendeu que aquela era a ajuda que pedira a Deus, nada melhor do que o amigo ali para lhe dar uma orientação quanto ao caso de Antônio, passada a euforia, Marcelo se desculpou com seus acompanhantes na mesa, afinal nem havia feito as apresentações, quero que conheça um grande amigo e colega de trabalho, Cláudio, muito prazer, disse Clara levantando-se para cumprimentá-lo, o prazer é todo meu, mas já conhecia de nome, pois Marcelo sempre fala a seu respeito quando estamos juntos, e estes são nossos amigos, Antônio e sua esposa Joana Traço Marcelo apressou-se nas apresentações para não ter que dar explicações a Clara, vendo seu olhar de curiosidade sobre as palavras do amigo, venha, sente-se aqui em nossa mesa, convidou Marcelo, vou aceitar seu convite, pois parece que cheguei muito cedo, já que não vejo mais ninguém de minha família por aqui, fique à vontade, disse Clara gentilmente ao novo amigo, bem, então antes de se acomodar, que tal buscarmos uma bebida primeiro, indagou Marcelo diante dos olhares surpresos de Joana e Clara, que não contavam com aquela alteração de planos, ótima ideia, faz muito calor e uma bebida refrescante iria muito bem agora, você quer nos acompanhar, Antônio, perguntou Marcelo educadamente ao amigo, mas desejando que este não aceitasse o convite, precisava estar a sós com Cláudio para poder lhe pedir ajuda, não Marcelo, obrigado, acabei de tomar meu drink agora, vou esperar até que o garçom passe novamente, mas fique à vontade para sair com Cláudio, ao ouvir estas palavras, Marcelo agradeceu a Deus em pensamento e disse mais aliviado, tudo bem, prometo que não vamos nos demorar, e pedindo licença, saiu, no caminho até o bar, Marcelo abriu seu coração para o amigo, Cláudio, que bom que nos encontramos aqui, com certeza você ajuda que pedi a Deus, calma homem, o que aconteceu, parece ansioso, é uma história muito longa e não terei tempo de lhe explicar agora, mas preciso que me faça um grande favor, se eu puder atendê-lo, farei com a maior satisfação, sabe aquele amigo que está em nossa mesa, sim, Antônio, isso mesmo, gostaria que, se possível, você o observasse e tentasse descobrir, se existe algo de errado com ele e com sua esposa, pois estão com problemas e não sei como ajudá-los, talvez você possa me orientar por onde devo começar, eu posso tentar, mas não vou prometer nada, pois como sabe, este não é um ambiente adequado para essas coisas, porém se for melhor para eles, com certeza a Deus há de permitir que eu consiga pelo menos captar o necessário, para podemos auxiliá-los, no entanto, hoje será impossível voltarmos a conversar sobre isto, caso você consiga alguma coisa, será que podemos nos encontrar amanhã, assim, eu também poderia lhe dar alguns detalhes sobre o que está acontecendo e sobre algumas de minhas suspeitas, não vejo problema algum, podemos nos encontrar para almoçarmos juntos naquele restaurante perto da faculdade, o que acha? está ótimo, desde já muito obrigado pela colaboração, mas agora nem sei se devo ou não ter a conversa que pretendia com Antônio, não precisa agradecer, porém, penso que seria melhor esperar para ter esta conversa com seu amigo, depois do nosso encontro de amanhã, e, você está certo, encerraram o assunto, pois já se aproximavam da mesa, Cláudio era um rapaz muito descontraído, e conseguiu estabelecer uma conversa animada e muito agradável ali, até mesmo Antônio parecia mais relaxado, e participou da conversa mais animada, quando Cláudio deixou a mesa algum tempo depois, fez um sinal positivo para Marcelo, tentando com isto tranquilizar o amigo, pois notar a preocupação do mesmo, as horas iam passando e Cláudio e Joana estavam apreensivas, pois Marcelo não havia chamado Antônio para conversar como havia prometido, notando a ansiedade das duas, Marcelo chamou Cláudio para dançar e explicou, Cláudio, convide Joana para sair da mesa por algum motivo, e lhe explique que resolvi deixar a conversa com Antônio para outro dia, pensei melhor e acho que este não é o local adequado para isto, ele pode se irritar e acabaremos estragando a noite de todos, afinal até mesmo ele parece haver melhorado seu humor, e assim, ela também lhe dirá o que vem se passando entre eles, está bem, vou pedir para que ela me acompanhe ao toalete e assim poderemos conversar, ao final da dança, Clara fez o combinado e deixou Marcelo com Antônio na mesa conversando, depois de explicar a Joana o que o noivo havia pedido, e desta lhe colocar a par dos problemas que vinha passando com Antônio, Joana concluiu, é, Marcelo teve bom senso em adiar esta conversa, Antônio parece mesmo mais animado e talvez não seja bom tocar no assunto agora que lhe melhorou, o resto da noite transcorreu tranquila e os quatro amigos puderam passar horas agradáveis entre a conversa e um bom jantar, ao som da orquestra e após muita insistência dos amigos, Joana e Antônio tiveram a oportunidade de dançar, neste momento de proximidade, Antônio sentiu novamente um calor em seu coração ao ter Joana em seus braços, um breve momento de lucidez o fez refletir diante daquele sentimento, será que não estou sendo injusto com ela? disse a si mesmo, mas, ao mesmo tempo o gelo da dúvida e do medo acabaram falando mais alto em seus ouvidos doentes, Joana nem acreditava no que acontecia, já há alguns dias Antônio nem sequer lhe beijava mais, achou que aquela dança poderia ser um sinal de melhora para o seu relacionamento com o marido, porém, viu que se enganara quando ao retornarem para casa, ele nem ao menos foi para o quarto, deitou-se ali mesmo no sofá da sala, alegando que beber um pouco a mais e com isto poderia incomodá-la, Joana percebeu que o marido a estava rejeitando mais uma vez, e foi se deitar, sem conseguir conciliar o sono com as lágrimas, Joana lembrou-se que só lhe restava uma coisa a fazer, rezar para que o Deus lhe desse forças para suportar tudo aquilo que estava acontecendo com ela e só muito tempo depois foi que conseguiu adormecer, durante todos estes dias Tião e seus companheiros continuavam aguardando por alguma informação sobre Margo, até que finalmente Ciro chega da boate com notícias, então quer dizer que ela saiu do país, afirmou Tião após saber das notícias, mas para que? uma das moças que trabalhou para Margo me informou que ela foi para o Paraguai dizendo que iria abrir uma casa para elas trabalharem, e que voltaria depois para buscá-las, disse também não acreditar que Margo possa voltar, pois ela parecia estar fugindo de alguém, tal foi sua pressa em fazer a mudança, é, ela já fez tudo de caso pensado mesmo, disse Tião para si mesmo, e agora Tião, o que nós vamos fazer? não podemos ficar a vida toda aqui esperando que ela volte, e não vamos sair do país para fazer este serviço, pois aqui nós conhecemos bem e sabemos onde nos esconder por algum tempo, mas lá fora, não, é mesmo Tião, concordou o outro, está bem, além do que eu também não quero me demorar mais para voltar, pois o coronel não estava muito bem e deve estar precisando de mim lá na fazenda, nós vamos fazer o seguinte, ficamos os três aqui mais uma semana, depois eu volto para a fazenda e digo ao coronel que acabamos o serviço, mas vocês dois ficam aqui mais uma semana, depois o Zé pode ir embora porque também tem família, agora, você fica a Ciro, e espera mais uns dias para ver se ela volta, se ela chegar, já sabem o que fazer, eu vou telefonar a cada dois dias lá da vila, não saiam daqui sem falar comigo, não sairia mesmo, pois tenho que esperar para saber do meu pagamento, traço, falou o Ciro indo direto ao assunto, bom, aqui está parte do combinado, o resto só depois de tudo terminado, oh homem, deixa de ser bobo, o coronel nunca vai saber se fizemos ou não o serviço, não me interessa aí, só vou esconder a verdade por enquanto, porque vi que ele está precisando de mim lá na fazenda, mas nunca vou deixar de cumprir uma ordem do meu patrão e acho bom vocês também fazerem mesmo, os dois entenderam bem o recado de Tião, sabiam que este era como um cão fiel do coronel, pode deixar, nós não estamos loucos para fazer o contrário, então colocaram o plano que tinham em execução e os três ficaram ali mais aquela semana, como nada aconteceu Tião voltou para a fazenda e encontrou o coronel no mesmo estado em que o deixara, porém este logo apresentou uma grande melhora quando o empregado garantiu que havia executado com sucesso o serviço, sentindo sua energia voltar com o gosto da vingança, aproveitou para avisar o empregado, você tem dois dias de descanso e depois partiremos para São Paulo, tenho outro acerto de contas para fazer por lá, está bem, coronel, disse isto e saiu em direção a sua casa, durante o caminho, Tião aproveitou para pensar numa forma de continuar com seu plano sem que o coronel descobrisse nada, precisava avisar Ciro de sua viagem e que talvez demorasse mais para telefonar por causa disto, porém, o que o coronel não imaginava é que sua irmã lhe telefonaria naquele final de semana, Benor, estou pensando em ir amanhã para a fazenda com os meninos, pois as aulas já terminaram e eu não tenho mais nenhum compromisso que me prenda aqui, durante todo este tempo, Benor estivera tão envolvido em seus planos de vingança, que lhe havia se esquecido completamente do final das aulas, e também dos ponas que prometera para os filhos, o pior é que usara desta desculpa para se ausentar da fazenda e, ao voltar, dissera já haver resolvido este assunto, agora sabia que teria pouco tempo para resolver o problema, então imediatamente procurou ganhar mais tempo com a irmã, Jane, vamos fazer o seguinte, nesta semana eu preciso ir a São Paulo tratar de alguns negócios, aproveito então para buscá-los, pois não gosto que você viaje sozinha com os meninos por essas estradas, se você acha melhor assim, por mim está bem, ao desligar, o coronel respirou aliviado vendo que a irmã aceitará adiar sua viagem, com isto ele ganhara mais alguns dias para poder resolver sobre a compra dos pôneis e assim não decepcionar os filhos, porém, sabia que teria que alterar seus planos, e então decidiu que enquanto ele iria até uma das cidades vizinhas, onde ficara sabendo existir uma fazenda de criação de pôneis, John seguiria viagem até São Paulo para vigiar Joana e descobrir se algo havia mudado por ali, pois apesar das ideias que trazia em mente, no peito do coronel, ainda queimava um fio de esperança de tê-la para si, na manhã daquela segunda-feira, ambos partiram cada um para seu destino, ficando de se encontrar dentro de dois dias em São Paulo, Bianor seguia triste e pensativo, pois seus filhos viriam para a fazenda e aquela poderia ser as últimas férias que passariam juntos, já que ele ainda não sabia os detalhes de como iria executar aquela promessa descabida, um suor frio percorreu-lhe todo o corpo, e ao seu lado uma pessoa ria de prazer ao ver que estava prestes a atingir seu objetivo, valer a pena esperar, dizia ela enquanto pensava, todos aqueles anos de sofrimento seriam agora recompensados e, aí sim, ele teria o que merece, pois ela jamais iria deixá-lo em paz e teria a eternidade para descarregar todo o seu ódio sobre ele, não lhe bastava atormentá-lo assim, cada um de um lado, ela queria mais, queria que este vício está em que ele a deixara, a ela e alguns outros que estavam como ela esperando por esta possibilidade de vingança, capítulo 13, Marcelo chegar ao escritório e como não havia marcado nenhum compromisso para aquela manhã, pôde refletir mais algum tempo sobre seu encontro com o amigo Cláudio no dia anterior, este mais uma vez havia lhe transmitido uma série de novas informações, e a cada uma delas Marcelo ficava mais fascinado com esta nova postura que decidirá assumir perante a vida, lembrou-se dos detalhes daquela conversa, e do assunto que os levará até ali, e então Cláudio, conseguiu perceber alguma coisa em um tono ontem, calma, sente-se e relaxe, depois conversaremos pois o assunto é longo e também preciso de algumas informações sobre o caso, com muito esforço Marcelo conseguiu acalmar-se e puderam começar a conversa, bem, a história de Antônio pelo que sei, começa desde que ainda era solteiro, Marcelo então relata ao amigo tudo quanto sabia sobre o triângulo de vida que unia Antônio, Joana e Bianor, e terminou por expressar sua opinião, como disse a Joana em uma de nossas conversas, acredito que as respostas para o que vem acontecendo estejam em suas vidas passadas, Marcelo, este assunto ainda é muito novo para você e garanto que é mais complexo do que imaginar, pois nem tudo o que acontece tem como causa direta só as vidas passadas, vou tentar exemplificar para você o que desejo que entenda, imagine que uma primeira semente fora lançada ao solo e, depois que a árvore crescera, dera flores e frutos, dividiremos as sementes que descenderam desta árvore em três situações, A primeira é que algumas destas sementes podem ter sido lançados em solo não fértil, isto terá um resultado diferente do inicial, mas após um determinado tempo as sementes em deterioração irão se transformar em adubo naquele solo, a segunda é que algumas sementes assim como alguns frutos podem ter apodrecido ainda ali na árvore ou caídas ao solo, por não terem sido colhidas ou depois de servirem de alimento para alguns poucos pássaros, sem uma utilidade maior aparentemente, mas que num processo natural se transformarão em adubo para a árvore mãe, e na terceira temos também aquelas sementes que devem ter seguido o mesmo caminho da árvore mãe, crescido e produzido todas num mesmo ciclo, sim, mas o que isto explica? Disse Marcelo não entendendo a lógica do amigo, explica que todas as sementes tiveram um mesmo passado, uma mesma origem, porém isto não impediu que as possibilidades de novas experiências aparecessem, elas passaram por diferentes formas de transformação, mas todas elas atingiram seu objetivo maior, que é a melhor em si mesma, que era aprender a ser mais útil onde estavam, indiferentes ao passado que tiveram, o que importava era conseguir chegar ao estado de adubo, não entendo, insistiu Marcelo ávido por explicações, sentindo que tudo aquilo iria lhe trazer uma nova maneira de pensar e de enxergar as coisas, veja, as primeiras sementes que foram atiradas em solo estéreo, além de não produzirem, ficaram ali num processo de deterioração e acabaram virando adubo, certo, sim, as segundas apodreceram ali mesmo e se transformaram em adubos da própria árvore mãe, certo, certo, e as terceiras, apesar de passarem por um processo mais demorado, também acabam na velhice servindo de adubo para as próximas sementes que virão, não é verdade, é, o que diferia ao tempo que cada uma delas levou para terminar o seu ciclo, e se invertemos os valores, acharemos que as primeiras é que foram felizes, pois terminaram seu processo de transformação muito antes das últimas, que tiveram que esperar por anos a fio para acabarem, porém, não há dúvida que todas tiveram a chance de cumprir seu melhor e chegar ao ponto final desejado que a própria transformação em si, você quer dizer que isto ocorre com os seres humanos, sem dúvida, ou você não percebe que somos a parte da natureza de Deus que está como as sementes da terceira fase, temos um tempo maior para nos transformarmos, porém com certeza isto acabará acontecendo com todos, e onde se encaixa a história de António nisto tudo, veja, o passado que pode tê-los unido como você sugere, foi como a árvore mãe que lançou as sementes e só, o que eles estão fazendo consigo mesmos, é uma questão de escolha, não de passado, mas de presente e principalmente de futuro, como assim? perguntou Marcelo cada vez mais confuso, cada um deles está escolhendo com seu livre-arbítrio a melhor maneira de agir, e as atitudes, pensamentos e sentimentos pelos quais querem obter seu processo de transformação, isto é um direito deles, Marcelo, entenda, o estudo de vidas passadas ou as reencarnações não devem ser vistos como paliativos, como desculpa para que o homem se acomode em determinada situação e muito menos para gerar o medo de agir, de buscar a transformação, transformação, ele serve para mostrar ao homem que, só quando ele age, a transformação acontece, este é o verdadeiro sentido para estes estudos, não para justificar as tragédias ou aquilo que julgamos desagradável e, sim, para compreendê-las e com esta compreensão transformarmos a nós, ao mundo, e ao universo, quem sabe, este estudo não tem por finalidade ser o gerador de arrependimentos culpas, ah, se eu tivesse feito de outra forma, o seu ideal é outro, é o de gerar compreensão para que possamos dizer, bem, se eu criei isto quando agi desta forma, e hoje tenho consciência desta experiência e compreendo o porquê desses fatos, então vou pensar e escolher uma maneira que me leve ao meu objetivo por outro caminho, após uns minutos de silêncio, Cláudio prosseguiu, veja, Antônio no passado pode ter experienciado alguma situação junto a este coronel, isto fez com que em determinado momento, ele agisse, ele tomasse alguma decisão e sua atitude gerou uma transformação, criou uma nova situação que pode ser a vida presente e o passado acabou, não interessa, o que importa sobre o conhecimento de vidas passadas, é que ele nos auxilie e ao nosso próximo também a escolhermos com mais consciência qual a atitude que devemos tomar para provocarmos as transformações que desejamos para o nosso futuro, Marcelo percebeu que este, enquanto falava, estava sendo iluminado, pois só uma forte inspiração divina conseguiria expor com tamanha clareza estas lições, passado o primeiro impacto, Marcelo disse, Cláudio, realmente acabo de receber uma boa dose de lições que merecem uma reflexão muito profunda, terei que aproveitar todo o meu tempo livre para refletir até conseguir me encaixar nestes novos ensinamentos, não se preocupe, depois que temos o conhecimento, mesmo que muito superficialmente, nosso espírito absorve de tal maneira tudo que possa nos fazer melhor, que as mudanças começam a acontecer sem nossa interferência consciente, bem, e quanto Antônio, fiquei tão entusiasmado com o que ouvi que quase me esqueço do amigo, realmente, ontem pude notar um acúmulo de energia muito densa sobre sua cabeça, acredito que ele possa até ter passado por um processo de influência mental por parte de alguém, mas não notei nenhum sinal de obsessão, tudo o que está acontecendo refere-se a este processo que lhe expliquei, por algum motivo, Antônio optou em estar nessa situação, mas e se ele foi influenciado por algum espírito, como você disse, isto não muda nada, está vendo como importante é o presente para prepararmos o futuro, se algum espírito, do passado ou não, quisesse prejudicar Antônio, se ele não optasse por este tipo de atitude, pensamento e sentimento consigo mesmo, nada nem ninguém poderia mudar isto, pois é ele quem escolhe as suas oportunidades e experiências, fez uma pequena pausa e prosseguiu, como você me contou, desde jovem ele já deixou este sentimento ser o combustível a lhe alimentar as atitudes e os pensamentos, isto o transformou, ele agiu de uma forma e se transformou da mesma maneira como agiu, e continuou agindo sempre no mesmo padrão, isto quer dizer que ele de algumas formas acredita e aceita isto como sendo bom para ele, talvez somente quando ele atingir o limiar de sua dor é que ele escolha outra maneira de agir consigo mesmo e, assim, se transforme novamente, as influências externas negativas ou positivas, de qualquer forma, só vem para nos ajudar a atingirmos nosso objetivo, no caso de Antônio, ele queria sua própria destruição, seus medos e seus sofrimentos são muito importantes para ele, logo algum sofredor pode ter lhe dado uma mãozinha para que lhe atinja o seu objetivo, já que este foi o processo de transformação que lhe escolhera para si, mas se com seu livre-arbítrio tivesse desde o começo mudado seu sentimento e, por conseguinte, seus pensamentos e atitudes, hoje que é seu futuro de ontem, com certeza, tudo seria diferente, se melhor ou pior, jamais saberemos, pois o processo seria outro, já que pode-se dizer que Antônio também seria outro homem, porém, acredito que ele estaria caminhando por uma estrada mais tranquila, tendo seus sentimentos mais seguros em relação a se é mulher a quem ama, veja Joana, ela também é mais uma das sementes do passado, sendo assim, como se explica que ela esteja em melhores condições consigo mesma do que Antônio, se algum fato ocorreu no passado, ela também trouxe suas experiências e as conclusões que tirou delas para si, só que optou por outra forma de transformação, pelo que pude observar, apesar de triste com a situação em que vê Antônio, ela não tem nenhum sinal de influência negativa, pelo contrário, sua busca pelo autocontrole a está ajudando a receber bons fluidos para sua conquista, e tornamos a ter a confirmação, o passado não muda o presente, e sim as nossas atitudes, pois foram elas que criaram o passado, é, agora entendo o que você quer dizer, realmente não adianta saber quem começou a história, e sim o que ela produziu para o presente, e compreendendo seus resultados, nos prepararmos para o futuro, então não temos como ajudá-los, pelo contrário, todo conhecimento adquirido sempre implica em novas chances, e entre elas a de colaborarmos com quem ainda não foi capaz de perceber este entendimento, porém temos que respeitar as necessidades de cada um, já que sabemos que estes também conseguirão terminar seu processo de transformação, cabe a nós praticarmos o nosso aprendizado através da solidariedade e da paciência, para esperarmos o momento certo de dividirmos nosso conhecimento, e como faremos isto? Penso que devemos começar por Joana, ela parece mais equilibrada no momento, mesmo que indiretamente, talvez consiga influenciar o marido sem que este perceba, você terá que conversar com ela novamente e descobrir se o seu modo de ver as coisas mudou, e quem sabe agora com tudo que vem passando, ela não queira receber ajuda, e se ela não quiser, então de nossa parte só nos resta aguardar e continuar estudando cada vez mais, para conseguimos tirar proveito maior das lições que ainda estão por vir, mas caso ela esteja disposta a colaborar com a vida, você pode levá-la ao nosso encontro para estudos de quarta-feira, não sei como conseguirei isto, nossos encontros são à noite e ela terá que explicar ao marido o motivo de sua saída, uma coisa certa, a mentira só acarreta mais mentiras, diga ela que fale a verdade, que vai participar de uma reunião religiosa, o que não deixa de ser verdadeiro, pois o que nos une ali é a fé em nossa maneira de pensar e sentir a vida, e isto é religião, você consegue enxergar as coisas muito além, será que um dia terei esta percepção? Se você realmente quiser nada o impede, e garanto que só não há tempo que nunca deixou que ela despertasse em você, isto não é uma crítica, meu amigo, é simplesmente um fato que nos confirma quão maravilhoso é a chance que temos de poder escolher o momento para que deixemos as transformações acontecerem em nós mesmos, temos que nos sentir preparados para isso, senão seria uma injustiça recebermos coisas as quais não estamos preparados para entender e praticar, passaram a tarde toda conversando e foi com muita tristeza que Marcelo se viu obrigado a interromper aquele encontro, pois claro esperava para um passeio ainda naquele domingo, Marcelo ali em seu escritório, a cada pensamento, sentia mais forte a certeza de ter encontrado muitas das respostas que vinha buscando já há algum tempo, eram fatos muito novos ainda para ele, sabia que teria que se dedicar para entendê-los e poder ver sua real utilidade, colocando-os em prática no seu dia a dia, Capítulo 14, John assim que chegou ao hotel onde esperaria pelo coronel, telefonou a Ciro para saber notícias de Margot, e então, nada ainda, não, mas conseguimos uma informação ontem, e qual foi? Ontem à noite o Zé foi até Boate, onde ficou sabendo que ela vai voltar neste final de semana para buscar as meninas, parece que realmente ela conseguiu um lugar para reabrir sua casa, ótimo, então já sabem o que fazer, pode deixar, assim que ela colocar os pés por aqui, a gente termina o serviço, John ficou aliviado com a notícia, nunca havia mentido para o patrão e jurar a si mesmo, que seria a primeira e última vez que perderia o sossego por causa disso, no começo da tarde, Bianor chegou à fazenda, onde sabia poder encontrar os pôneis para os filhos, de fato, a criação era muito bem feita e os animais de ótima qualidade, o que ele não contava porém era com o tempo que teria que ficar ali, já que o proprietário estava em viagem e voltaria somente na quarta-feira, e os empregados não tinham autorização para fechar o negócio sem ele, isto deixou contrariado, pois queria se encontrar com Tião já no dia seguinte em São Paulo, e assim ter pelo menos dois dias para tentar saber notícias de Joana e, quem sabe até, poder vê-la, mesmo que por alguns instantes, porém, mesmo com este imprevisto, ele preferiu esperar para fazer negócio ali mesmo, não se sentia com disposição para procurar uma outra fazenda onde talvez pudesse comprar os pôneis, estava cansado da viagem e seu corpo muito dolorido, além do mal estar no peito que continuava, por isso procurou um hotel na cidade para se instalar, e de lá, telefonou para Tião avisando o motivo que o faria atrasar, e aproveitou também para dar algumas ordens ao empregado, Tião quero que comece imediatamente o serviço, procure descobrir como está a Joana e aquele seu marido bocó, vigi, siga, pague alguém para lhe ajudar, mas consiga saber dela para mim, ouviu? Sim senhor, pode deixar que eu vou conseguir o que o senhor quer, depois disto, o coronel ficou mais tranquilo, sabia que não adiantava ter pressa, além do que, Tião o conhecia muito bem e saberia o que procurar, este assim que desligou o telefone e saiu para cumprir as ordens do patrão, ficaria como sombra atrás de Joana, para conseguir qualquer informação que deixasse seu patrão satisfeito, Marcelo após a visita a um cliente, resolveu aproveitar para passar na mercearia do amigo, precisava ver Joana e tentar conversar com ela, boa tarde, como passou o domingo? perguntou ele vendo Antônio no balcão, tirando a preguiça, tudo bem, e você, também, acho que aqueles drinks da festa que nos deixaram com preguiça, brincou ele, pode ser, pois é muito tempo eu não bebia nada alcoólico e acho que estou ficando fraco para isto, os dois riram e continuaram a conversa comentando sobre a festa, percebendo que Joana não estava, Marcelo arriscou um comentário, gostei de ver o casal de pombinhos dançando, Joana estava precisando mesmo de uma demonstração sua de carinho, e por que? disse já alterando o tom da voz, Marcelo percebeu a alteração do amigo e contornou a situação, ora, no estado dela é normal ficar um pouco insegura em relação ao marido, sabe que as mulheres são muito vaidosas e durante a gravidez acabam se achando feias, a barriga às vezes incomoda, notei que ela estava meio abatida quando passei para pegá-los e, durante a festa, percebi que havia melhorado, principalmente depois que você atirou para dançar, tirei não, você e Clara quase me obrigaram a isto, mas qual o problema em dançar com sua esposa, lembro-me que nas festas da fazenda vocês sempre foram os mais animados, realmente Marcelo estava certo, isto fez com que Antônio lembrasse com saudades daquela época, sentiu um calor gostoso invadir a alma e, num suspiro que lhe escapara do peito, concordou com o amigo e, sem perceber, abriu seu coração, é verdade, bons tempos aqueles em que eu e Joana éramos felizes, e quando eu a tinha só para mim, Marcelo estranhou estas palavras e foi rápido ao assunto, percebendo que este era o momento para descobrir o que o amigo estava pensando, ora não me diga que está com ciúmes do bebê, o que, deixe de dizer bobagens, afirmou ele categórico, e por que não, já ouvi falar de casos deste tipo, em que o marido fica enciumado por causa da tensão que a esposa dedica à gravidez e à criança, não sou um homem de ter ciúme de criança, Marcelo, e já tenho quatro filhos só que estes, Antônio calou-se, percebeu que falara demais, vamos homem, digo o que está pensando, por que está tratando Joana desta forma, o que aconteceu que o fez mudar tanto assim, Antônio não aguentou e as lágrimas desceram por sua face, não queria contar nada ao amigo, pois em sua mente doente e além da dor causada por seus pensamentos desvairados a respeito da esposa, era ainda maior a dor de seu orgulho ao ter que admitir para o amigo que fora traído, Marcelo porém insistiu, o que está acontecendo com vocês, sempre tiveram um casamento feliz, e agora tem mais um motivo para isso com a chegada de mais este filho, o qual vocês desejavam há muito tempo, pois é isto, gritou Antônio interrompendo o amigo e não suportando mais a dor dentro de si, esta criança não é minha, Marcelo empalideceu, Antônio disser aquilo com tamanha convicção que ele ficará paralisado, do que é que você está falando? indagou com dificuldade, de Joana e o coronel, naquele dia aqui na mercearia, Marcelo respirou aliviado, então era isto, pensou ele, e imediatamente percebeu que o problema do amigo mais uma vez era ele mesmo, bem como Cláudio havia dito em sua explicação, Antônio não parou mais de falar, fora difícil para ele começar a se expor, porém enquanto não desse último nó em toda aquela trama que terceira ali em sua cabeça, não pararia um só minuto, Marcelo ficou calado deixando que Antônio colocasse para fora tudo o que estava represado dentro dele, a cada palavra do amigo, ficava mais admirado com o poder da mente humana, tudo o que ouvia era tão absurdo que não conseguia entender como Antônio conseguir a inventar e, o pior, acreditar naquilo tudo, se alguém lhe contasse uma história assim, Marcelo diria que era mentira e não acreditaria em uma só palavra, mas era ele quem estava vendo a própria vítima narrar seu drama, isto deixou perplexo, quando terminou, Antônio era só um resto de gente, parecia um trapo jogado ao chão, sentado ali na escada com dó de si mesmo, Marcelo porém percebeu que este não tinha a mínima lucidez para ver o papel ridículo a que se prestara, esperou até que este se acalmasse e disse, Antônio, apesar de tudo o que me contou, não sei como você pode chegar a estas conclusões, nenhum de nós, digo isto porque eu também seria capaz de mentir para você, segundo o que eu vi aqui, porém ninguém tem interesse algum em mentir ou esconder algo de você, Joana tem e precisou de ajuda para isto, insistiu ele, Joana não mentiu e se tivesse que fazer isto, tanto eu como Clara não colaboraríamos com algo assim, não faz sentido você pensar estas coisas de Joana, Antônio continuou calado de cabeça baixa, Marcelo então foi duro com ele, sabe Antônio, vou lhe dizer uma coisa que talvez você não tenha pensado, caso tudo o que você tenha dito seja verdade, porque Joana ainda está com você, pelo que sabemos, o coronel Bianor tem condições e até muito boas, para sustentar sua mulher, o filho, que você disse ser dele e até mesmo os outros que ela teve com você, e nada impede de levá-los com ela, o que impede Joana de estar com ele agora, porque ela ainda não deixou aqui traído e abandonado, fazendo de você verdadeiramente um homem arrasado como está querendo ser, Antônio tomou um choque ao ouvir aquilo, Marcelo estava sendo cruel demais com ele, já não bastava seu sofrimento e aquele que se dizia seu amigo, ainda vinha lhe tirar na cara as qualidades do outro e tudo mais, porém não é isso que vemos, continua o Marcelo vendo que Antônio olhava assustado, vemos Joana triste e abatida porque seu marido a está desprezando sem que ela saiba o motivo, vemos uma mulher que além das dificuldades que tem em vencer seus próprios medos e inseguranças, está se esforçando para ajudar o marido, que é um covarde e foge da realidade, por acreditar em histórias que ele mesmo inventou, você realmente acredita que Joana estaria lá em sua casa ali esperando como está, depois de todo o sofrimento que você vem lhe causando se ela tivesse algum interesse pelo coronel, não seria mais fácil para ele estar vivendo lá na fazenda cercada de toda atenção e carinho pelo tal pai da criança, como você diz, Marcelo esperou alguns minutos, até que Antônio pudesse compreender suas palavras e concluiu, ou será que aquela mulher realmente te ama e está superando a própria dor para continuar ao seu lado, Antônio escondeu o rosto entre as mãos de vergonha, e aos prantos dizia a si mesmo, como pudera ser tão cego, como fora louco de pensar e acreditar em tudo aquilo, o que fizera com ele e com Joana, o choro compulsivo lavava-lhe a alma, enquanto pensava, o que faria para corrigir tudo aquilo, e para que Joana o perdoasse, num olhar de suplica lançado ao amigo, só o que conseguiu dizer o foi, me ajude, Marcelo abraçou o amigo com carinho, enquanto pensava, a que ponto chega o ser humano quando se faz de fraco e se deixa afundar com a sua própria força, achou melhor não dizer nada, e deixar o amigo chorar o quanto quisesse, porém, alguém ali conseguia rir e muito do que ouvira, Jean vendo quando Marcelo chegou, entrou escondido pela porta lateral da mercearia e ficou ali ouvindo toda a conversa, com certeza, nem mesmo o coronel poderia ter pensado numa história melhor que aquela, pensou o empregado saindo sem ser notado, aquilo é que era notícia boa para dar ao patrão, me desculpe, disse Antônio após ter conseguido se acalmar, você realmente terá que se desculpar, amigo, mas não é a mim, será que Joana vai me perdoar pelo que lhe fiz, isto é uma coisa que só você pode descobrir, o que devo fazer, penso que o melhor é ser sincero com ela, coisa que você não tem sido ultimamente, é verdade, passei todo este tempo me escondendo dela e vou colocar um ponto final nisso hoje mesmo, e será que você pode me fazer mais um grande favor, qualquer coisa, pode pedir, eu sei que não deveria, mas hoje quero fazer algo especial, tudo bem, pode falar, será que você poderia me emprestar seu carro, para que eu possa sair com Joana para jantarmos e podermos conversar, Marcelo ficou feliz com o pedido do amigo, parecia mesmo que estava disposto a mudar, caso contrário jamais faria tal pedido, faremos melhor ainda, vamos buscar o carro do escritório para que você possa ficar com ele, e assim não terá que se preocupar com horário para devolvê-lo, pode ficar com ele até amanhã à tarde sem problemas, mas e o serviço do escritório, não tem problema, meu auxiliar pode muito bem trabalhar com o carro dele por um dia, está bem, vou fechar a mercearia e podemos ir, Marcelo ficou contente em ver que o amigo começava a reagir, torci agora para que Joana estivesse receptiva ao arrependimento do marido, Antônio chegou em casa trazendo flores e bombons para a esposa, mas admirou-se em não encontrá-la na cozinha, já que era de seu costume neste horário estar preparando o jantar, passou pela sala e foi até o quarto onde encontrou Joana deitada, o que houve com você, não está se sentindo bem, Joana virou-se surpresa ao ver o marido com as flores e a caixa nas mãos, esta tarde tive algumas dores e achei melhor ficar deitada um pouco para descansar, acho que adormeci e não percebi que já era tão tarde, e dizendo isto, fez um gesto para tentar se levantar, Antônio porém, fez com que continuasse deitada, não se levante, pode ficar aí descansando que eu cuido de tudo, quando tocou na esposa viu que ela ficara sem reação, tal seu espanto com sua preocupação, seus olhos acompanhavam os dele e pareciam dizer o que ela não conseguia falar, o que está acontecendo com você, será que mudou novamente? pensava ela, com isto Antônio sentiu um aperto no peito, o peso do arrependimento era tanto que não conseguiu se controlar diante daquele olhar que implorava por uma explicação, para poder entender o que estava acontecendo, ele então deixou-se cair de joelhos ao lado da cama, e segurando suas mãos disse o que lhe ia na alma, me perdoe meu amor, eu agi como louco e eu sei que o sofrimento que lhe causei não tem justificativa, mas por favor tente me perdoar, eu a amo muito, Joana estava perplexa com a atitude do marido e apesar de feliz com seu gesto, ainda estava magoada, já que não sabia os motivos que o levaram a tratá-la daquela forma, Antônio, nós ainda precisamos conversar sobre o assunto, pois você me deve uma série de explicações, mas não agora, pois as dores aumentaram e preciso que me leve ao hospital, imediatamente Antônio carregou Joana até o carro e seguiu para o hospital, onde ela foi atendida com urgência e, pouco depois, ele pôde entrar no quarto em que esta descansava, ainda bem que você chegou mais cedo, se não teríamos perdido o nosso bebê, disse ela ao marido ao vê-lo no quarto, não se preocupe, tudo está bem agora, neste momento o médico que atenderá entrou no quarto, ainda bem que o senhor está aqui, precisamos conversar sobre o caso de Dona Joana, há algum problema grave com minha esposa ou com o bebê? disse Antônio com o coração disparado, mais ou menos, acontece que a gestação de Dona Joana requer uma série de cuidados e uma atenção especial, por isso vamos precisar de sua colaboração, mas qual é o problema doutor? bem, é que os bebês correm o risco de nascerem muito antes do tempo, e temos que fazer o possível para levarmos esta gravidez pelo menos até o final do sétimo mês, assim os riscos para eles diminuem, o senhor quer dizer que são dois bebês? perguntou Joana, sim senhora, talvez seu médico ainda não tenha conseguido confirmar isto com os exames de rotina no consultório, mas o exame que lhe fizemos quando chegou aqui mostrou que trata-se de uma gestação dupla, Antônio estava sem reação com aquela notícia e foi Joana quem perguntou, e agora doutor o que devemos fazer? bem, vou medicá-la e a senhora terá que fazer o possível para permanecer em repouso, quero que leve os exames que fizemos para o seu médico, pois com isto ele poderá acompanhar melhor o restante da gestação, o senhor entendeu? perguntou o médico virando-se para Antônio, claro, pode deixar, ela não sairá da cama por nada deste mundo traço, afirmou ele, outra coisa, é bom que ela não tenha nenhuma emoção forte ou qualquer tipo de aborrecimento, isto também pode ser prejudicial a ela e aos bebês, Antônio sentiu aquilo como um tapa em seu rosto, como fizera mal a Joana e aos seus filhos com a sua insanidade, mas respirou fundo e respondeu, pode deixar doutor, nada nem ninguém irá perturbar minha esposa, Joana entendeu a que o marido se referia, e apesar de magoada sentiu que tudo estava voltando ao normal em suas vidas, quando chegaram em casa, encontraram as crianças preocupadas por não ter encontrado os pais ali na hora do jantar, haviam passado o dia brincando, já que estavam de férias do colégio e não viram quando estes saíram, Antônio após colocar Joana no quarto, conversou com eles e explicou o que estava acontecendo com a mãe sobre os bebês, a necessidade de todos colaborarem com o serviço da casa e com os cuidados com a mãe, estes felizes com a notícia de mais um irmão além do já esperado, se prontificaram a obedecer de imediato tudo que o pai ordenasse, Antônio só foi se deitar muito tarde naquela noite, já que depois de cuidar dos meninos, ainda teve que preparar o almoço para o dia seguinte e arrumar a louça do jantar, queria deixar tudo em ordem para que Joana não tivesse com o que se preocupar, mas quando entrou no quarto esto esperava, acho que precisamos conversar, disse ela, Antônio não queria falar sobre o assunto, tinha medo que ela não lhe perdoasse pelas injúrias em que ele havia acreditado, julgando-a capaz de tais atitudes, além do que o médico lhe proibira de ter aborrecimentos e, com certeza, este seria um dos grandes para ela, Joana por favor, sei que ultimamente não tenho sido um bom marido e que a magoei demais, porém vamos deixar este assunto para depois, você não precisa mais se preocupar comigo, eu juro, estou bem e tudo não passou de bobagens de minha cabeça, eu vou lhe mostrar que sou o mesmo Antônio de antes, vou cuidar de você e dos bebês e um dia quando tudo estiver mais calmo, nós conversaremos, está bem, Joana apesar de curiosa para saber o que se passara com o marido, concordou em deixar o assunto para depois, não estava mesmo disposta a ter novas emoções, estava feliz em ver que o marido havia voltado a ser como antes e isto era o que importava, principalmente agora que ela iria precisar muito de sua ajuda, no dia seguinte, na hora do almoço, Antônio foi até o escritório de Marcelo devolver o carro, e então como foi o jantar? Quis logo saber Marcelo ao ver o amigo, não houve jantar, respondeu Antônio com um sorriso, mas como, ela não aceitou o convite, não lhe desculpou, calma, não foi nada disto que aconteceu, vamos, então me conte, ou é segredo, vou lhe explicar tudo, Antônio contou o que havia acontecido na noite anterior, Marcelo ria de satisfação ao saber que eram dois bebês que Joana esperava, isto é muito bom, meus parabéns, quer dizer que agora terei dois afiliados, que ótimo, se você quiser, sem dúvida que quero, os dois serão meus afiliados e declara, ambos permaneceram calados por alguns instantes até que Marcelo concluiu, pois veja só Antônio como Deus é bom e sempre nos reserva muitas alegrias, você já pensou no que aconteceria, se tivesse continuado a acreditar em todos aqueles absurdos de sua cabeça, Antônio baixou os olhos e, sentindo-se ainda muito envergonhado, respondeu, é verdade, e tenho que lhe agradecer novamente pela ajuda, pois se você não tivesse me mostrado a loucura que vinha fazendo, hoje com certeza eu não poderia estar gozando desta felicidade, não me agradeça, agradeça a vida que sempre nos reserva uma nova chance para nos transformarmos, as palavras de Marcelo penetraram fundo em seu íntimo, mas achou melhor despedir-se, em outra ocasião conversaria mais com o amigo, bem, agora preciso ir, pois deixei Sérgio e Pedro cuidando da mercearia, enquanto Daniel e Renato ficaram com Joana, só vim para devolver o carro e contar as novidades, de maneira alguma, você pode ficar com o carro o tempo que for preciso, pois Joana pode precisar de atendimento médico a qualquer momento e, estando com o carro, fica mais fácil socorrê-la, mas não posso aceitar, sei que precisa do carro para fazer os serviços do escritório, isto eu resolvo com meu auxiliar, não se preocupe, afinal, estou cuidando do bem-estar dos meus afiliados, Antônio sabia que o carro realmente seria de muita utilidade, caso precisasse levar a esposa para o hospital, principalmente à noite, então esqueceu o orgulho e aceitou a oferta do amigo, não vou discutir, mesmo porque é verdade tudo o que disse, se puder deixar o carro comigo ficarei muito grato a você, pode levá-lo e só me devolva quando tudo isto tiver acabado e Joana estiver bem, e por falar nisto, será que eu e Clara podemos visitá-la hoje à noite? lógico, isto até fará bem a ela, então passaremos por lá logo depois do jantar, à noite, quando Marcelo e Clara chegaram, Joana os esperava na sala, Clara logo arrepreendeu, a senhora deveria estar na cama, eu sei e não precisa se preocupar quanto a isto, Antônio acabou de me ajudar a vir para cá, pois estava cansada de ficar no quarto, é verdade, confirmou o marido, está bem, nós também não vamos nos demorar nesta visita, assim você logo poderá voltar para o seu repouso, e como estão os bebês? perguntou Marcelo após cumprimentar a amiga, pela manhã, Antônio levou os exames que fiz no hospital para meu médico, ele disse que os bebês estão bem, só que meu útero está muito fino e com isto pode ocorrer um trabalho de parto prematuro, já avisou que provavelmente isto irá acontecer por se tratar de uma gravidez dupla e, nesses casos, isto frequentemente acontece, mas explicou que quanto mais tempo os bebês conseguirem esperar para nascer, melhor será para eles, é verdade, e você como está? agora estou bem, as dores já desapareceram e Antônio tem feito tudo para mim, sem dúvida sua ajuda agora é fundamental, disse Clara para Antônio, mas existe um problema, afirmou Joana, deixando todos preocupados antes de concluir, faltam apenas 20 dias para o casamento de vocês, e acho que não poderemos mais ser os padrinhos, não se preocupe com isto, respondeu Clara aliviada, nós conversaremos com seu médico e seguiremos suas orientações, acredito que não haverá nenhum problema em você sair apenas por algumas horas de casa, desde que a tela faça o repouso direito, eu farei, não quero perder seu casamento por nada, conversaram por mais algum tempo e depois os noivos se despediram, deixando Joana aos cuidados de Antônio, capítulo 15, Bianor deixou o hotel bem cedo, queria resolver logo o assunto dos pôneis e poder seguir viagem para São Paulo, pois sua ansiedade era tanta que resolveu nem telefonar a Tião para saber notícias, queria ver Joana pessoalmente, assim que chegou a fazenda, já era esperado pelo empregado com quem havia conversado dias antes, e como já havia escolhido os animais que queria comprar, só faltava negociar o preço e providenciar o transporte para sua fazenda, tendo resolvido tudo por ali, antes mesmo do horário de almoço, ele já estava na estrada, só faltava agora conseguir ver Joana, pensava ele, e seu coração batia mais forte só com a lembrança de seu belo rosto, Tião já o esperava na potaria do hotel, estava ansioso para contar a conversa que ouvira na mercearia e que com certeza animaria seu patrão, vendo quando Bianor estacionou o carro, foi logo ao seu encontro, este não quis entrar no hotel nem para deixar as malas, mandou que o empregado entrasse logo no carro para que pudesse ir até a mercearia tentar ver Joana, coronel, acho bom o senhor escutar o que eu tenho para lhe contar primeiro, disse Tião antes que o coronel saísse com o carro, o que foi, algum problema com Joana, não senhor, é que eu sei que o senhor vai gostar de saber sobre uma conversa que eu ouvi de Antônio com Marcelo, vamos, então fale logo, assim, Tião começa a sua narrativa ao patrão, conta em detalhes tudo o que eu ouviro aí de como Antônio estava arrasado por causa de suas suspeitas, Bianor ria de prazer com cada palavra do empregado, até que ao final este concluiu, quando saí de lá, percebi que nem mesmo o senhor conseguiria ter planejado tal coisa, o homem parecia um louco só de pensar em perder a mulher para o senhor, mas é isto que vai acontecer, porém, agora que eu sei de tudo isto terei que pensar melhor antes de levar Joana comigo, Bianor percebera que falar ademais, não podia dizer nada a ninguém sobre sua ideia de morte, mesmo porque, com tudo o que ficara sabendo, talvez nem fosse preciso chegar a tal atitude, o senhor vai levar Joana embora com o senhor, é o que pretendo, disse Bianor com o ódio estampado no rosto, mas antes vou aproveitar esta situação para fazê-lo sofrer ainda mais, pois Antônio não merece uma mulher como aquela, Joana foi feita para ter um homem como eu ao seu lado, e tudo farei para conseguir isto, Bianor dizia isto já com o carro em movimento para ir até a minha casa, mercearia, mais do que nunca agora queria vê-la, John achou melhor não perguntar mais nada, sabia do interesse do patrão pela mulher do outro, porém acreditava ser apenas mais uma forma de atormentar Antônio, mexendo com sua esposa, não imaginava que havia, por parte do coronel, um sentimento tão intenso a ponto de pensar em ficar com Joana como companheira, como ele havia entendido, já anoitecia e mesmo tendo ficado algum tempo ali perto da mercearia, não conseguiram ver Joana, só dois de seus filhos que fecharam o estabelecimento e foram para casa, Bianor não se alterou com isto, estava alegre demais com tudo que soubera e, em sua mente, já havia tramado algo para que pudesse continuar a desfrutar daquela situação, por isso disse ao empregado antes de voltar para o hotel, amanhã cedo, terei que buscar meus filhos e minha irmã para levá-los à fazenda, enquanto isto você virá até aqui para falar com um dos filhos de Joana, tente saber como ela está e procure dizer algo que faça com que Antônio saiba que eu estive por aqui atrás dela, está bem, pode deixar coronel, ser exatamente o que o senhor quer, e assim foi feito, Tião chegou antes mesmo que a mercearia fosse aberta, para poder esperar por um momento oportuno e assim colocar em prática o plano de seu patrão, viu quando Antônio abriu o estabelecimento para atender os primeiros fregueses, saindo logo após a chegada de um de seus filhos, aproveitou então para ir até lá, como vai menino? disse para Sérgio, E aí E aí E aí E aí O que é isso?